Bom dia a todas e todos, a gente vai dar então início à defesa de doutorado da candidata Isadora Barbosa Verrin. Bom, quero agradecer a banca, dá para tirar isso aqui? Bom, agradecer então a professora Bárbara Amaral, da USP, é o professor Daniel Cavalcante, que está na Algoritmic, professor Rafael Chaves, do IIP e da UFRN e Marcel Terracunha, da Unicamp. Então, a banca é composta por eles e por mim, que sou Fernando de Mello, que foi orientador da Isadora. Então, a Isadora agora tem como 45, 50 minutos para apresentar os principais resultados da tese, depois a gente passa para a argução. Tá bom? Com vocês, Isadora. Obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo pela presença. Então, com essa apresentação eu quero explicar o que que, assim, de forma resumida o que que eu fiz nesses últimos quatro anos de doutorado, né? Então, o título da tese é Micro versus Macro, testando as fronteiras entre regimes clássicos e quânticos. Pode ser, são sim. Perfeito. Isso. Então, como é que vai ser a estrutura da defesa? Eu dividi a defesa em quatro partes, em que, em cada uma delas eu vou tratar de um projeto separado. Então, os primeiros dois, dois tópicos que eu vou cobrir, se referem aos projetos que eu desenvolvi aqui no CBPF, com o Fernando e outros colaboradores, e os dois últimos é com projetos que eu, é, segui com outros grupos. É, então, vamos lá pro primeiro, né? Em que eu vou, é, explicar o trabalho que a gente fez sobre, é, relações de certeza entrópicas e a transição, é, do quântico pro clássico, né? Então, esse projeto, ele foi motivado principalmente pelos contrastes que a gente observa entre, é, os comportamentos clássicos, e os comportamentos quânticos. É, do jeito que a gente entende o mundo, no fundo, tudo é quântico, né? A gente espera, então, que exista uma transição natural que tem que ocorrer entre os regimes clássicos e os regimes quânticos. É, e entender como é que se dá essa transição é um problema bem antigo, mas ele tem cada vez mais uma relevância contemporânea, porque a gente tem a esperança de, no futuro próximo, conseguir construir computadores quânticos que tenham, aí, já, dimensão mesoscópica, que vão ser capazes de, de computar coisas úteis, né? Então, a gente tem que entender essa transição do quântico pro clássico, se a gente quiser que esse computador mantenha propriedades quânticas. É, então, o que a gente fez nesse projeto foi, é, descrever um modelo para medições e preparações, é, macroscópicas, e a gente vai avaliar os resultados que a gente obtém desses modelos a partir dessas relações entrópicas de incerteza, e com isso a gente consegue, é, o nosso resultado principal é esse limite para precisão que as medições têm que ter para preservar o caráter quântico dos sistemas. Então, qual é o cenário que, que a gente tem? É, eu preparo um estado Rho várias vezes, e eu vou, em cada uma dessas preparações, medir uma quantidade A, e eu vou coletar estatísticas dessas, é, dessas medições. Eu posso fazer a mesma coisa com uma outra medição B, então eu vou ter, é, essas duas distribuições, é, que vão me dar informação sobre essas duas propriedades A e B que esse sistema, é, vai ter. A questão é que a gente sabe que, na mecânica quântica, essas duas propriedades, elas não podem estar, é, simultaneamente bem definidas, é, não, existe uma restrição para quão bem definidas essas duas propriedades podem estar, é, simultaneamente, e a gente avalia esse tipo de restrição, geralmente a partir das, é, do princípio de incerteza de Heisenberg, né? É, por uma série de motivos que a gente explica melhor na tese, é, a gente, é, opta nesse trabalho para, ao invés de avaliar essas relações de incerteza em termos, é, usando Heisenberg, a gente vai usar, é, as relações de incerteza entrópicas, né? Que, elas, tem uma série de vantagens em relação a Heisenberg, no caso eu vou, é, para ser defesa, eu vou só destacar a, o fato delas não serem, é, sensíveis a uma mudança de escala, que é uma coisa que não tem muita, é, não tem um significado físico, é, tão importante, então elas não, elas conseguem, elas se mantêm insensíveis a esse tipo de, de mudança, e todos os resultados que a gente consegue obter com Heisenberg, a gente consegue também com os princípios de incerteza em trópicos, né? Então, o que que ele tá, o que esses princípios estão dizendo para a gente? É, dada duas, duas medições, é, A e B, existe um limite, é, é, existe uma restrição para quão bem definidas essas duas propriedades podem estar simultaneamente. Então, se a gente tá avaliando, por exemplo, magnetização total em duas direções perpendiculares, a gente sabe que, é, 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 tipicamente, na quântica, você não consegue preparar um estado que vai ter essas duas propriedades simultaneamente bem definidas. Ainda assim, no, no dia a dia, no, 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 no que a gente observa nesses regimes clássicos, isso, é, parece ser possível. Então, o que que a gente espera, é, de um bom modelo para essas medições? A gente espera que, quando a gente avalia a soma, é, das entropias associadas a essas medições, conforme o tamanho do seu sistema aumenta, a gente espera que vá ficando cada vez mais possível, cada vez mais viável, essas duas propriedades estarem simultaneamente bem definidas. Isso se reflete, é, na soma dessas duas entropias, na verdade, diminuindo conforme o sistema aumenta, ou seja, essas duas propriedades vão ficando cada vez mais bem definidas, conforme o sistema aumenta. Então, qual é a abordagem usual, nesse caso específico, da magnesiação total? Como é que a gente define essas, essas medições, né? A gente, o jeito mais ingênuo de definir, por exemplo, magnesiação total nas, nas, nas gerações X e Z, é, você tem aí uma, vários quebites, você mede a magnesiação de cada um desses quebites individualmente, e você sai somando tudo. No fim das contas, eu tenho a magnesiação total do meu sistema. Esse é um jeito, assim, mais, é, imediato de, de definir essa magnesiação total. E aí, o que acontece é que quando a gente calcula, então, essa soma das entropias, é, a gente vê que ela, na verdade, aumenta com N, é, que é justamente o contrário do comportamento que a gente quer obter. E isso vai muito contra o que a gente geralmente ouve, é, quando se pergunta como é que acontece essa transição, né? As pessoas geralmente falam, ah, é só, é, tira umas médias, é, deixa o sistema N indo para infinito, que as coisas vão se tornando clássicas automaticamente. E aqui a gente vê que não é isso, muito pelo contrário, quanto maior o sistema, mais difícil vai ser você, é, ter essas duas propriedades simultaneamente bem definidas. E aqui, só um comentário, que no texto está mais bem explicado, se você usa, é, Heisenberg para analisar esse tipo de cenário, você inclusive chega a conclusões, é, precipitadas, fica parecendo que o problema está resolvido, mas quando a gente usa, é, relações de certeza entrópica, fica claro que não é só tomar N indo para infinito e o problema está resolvido, falta muita coisa que tem que ser feita. É, então o que que a gente faz, é, para tentar esclarecer essa questão, né? Primeiro a gente escolhe, a gente tem um modelo para preparações macroscópicas. A gente entende que não é todo o Estado que vai aparecer na natureza e também motivado por esse argumento de, é, darwinismo quântico, de que, de alguma forma, a informação, ela tem que estar, é, codificada de maneira, é, redundante nos Estados, a gente decidiu se ater a um tipo específico de Estados, que são esses Estados, é, que tem essa forma, né? Eles são, é, um Estado de N quebits em que todos os quebits são o mesmo Estado, é o mesmo Estado, tensor, N vezes. E se a gente parametriza esse Estado que está repetido dessa forma aqui, assim, a gente pode agora ver como é que ficam as relações, é, de incerteza entrópicas quando a gente não está avaliando qualquer Estado, mas se atendo a esses Estados específicos. E o que a gente encontra é que, é, bom, não muda muita coisa, né? A soma dessas entropias, ela, é, vai continuar sendo proporcional ao número de quebits, então, é, o problema está, não está resolvido, a gente precisa fazer, é, mais coisas. É, e a primeira coisa que a gente faz agora, olhando para o modelo da, é, das medições macroscópicas em si, é perceber que existe uma degenerescência natural nessas medições, né? Se eu quero, é, se o que eu quero saber é a magnezação total do meu sistema, tem diversas configurações microscópicas que esse sistema pode ter, de spin, que vão me dar a mesma magnezação total. Então, não tem porquê eu imaginar que num, num, num experimento, numa medição, eu vou ter acesso a todas as configurações individuais de cada um desses pin, não é assim que funciona, é um, e além de tudo, é um, é um, seria um gasto absurdo de recursos, porque é, uma medição dessas teria, é, no fundo, dois a N, é, altcams possíveis, né? Para todas as possíveis configurações de spin, só para no fim das contas eu somar tudo e, e ter o resultado que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente faz é se aproveitar dessa degenerescência para escolher uma, um modelo que é um pouco mais, é, viável, um pouco mais realista, né? Eu não vou medir cada spin individualmente e sair somando, mas o que eu faço, na verdade, é, projetar esse estado no subespaço de todos os estados que têm a mesma, é, magneciação total. Então, eu não vou ter acesso à configuração individual, mas eu vou saber a magneciação total, que é o que me interessa no fim das contas. E uma primeira consequência disso é que eu não vou ter mais tantos altcams possíveis, né? Eu vou ter só N mais 1, que são as possíveis, é, os possíveis resultados de magneciação total. E o resultado que a gente já obtém disso é que, então, quando eu uso esse, é, esse novo modelo e calculo aí as entropias, é, vejo essa soma e tomo o limite, é, de, opa, é, o limite para N grande, é, o que eu obtenho agora, essa soma, ela continua crescendo, mas com log de N, então, ela cresce um pouquinho mais, é, um pouquinho mais devagar, mas ainda cresce, então, ainda falta o, o toque final para resolver essa questão. E o que a gente precisa fazer nesse caso é deixar essa medição ainda um pouco mais realista, né? O que a gente vai fazer, então, agora é introduzir esse conceito de imprecisão nessa medição. A gente sabe que no laboratório você não tem precisão infinita, o seu mostrador, ele vai ter, vai estar graduado, então, o que você tem na prática é, você não está medindo qual é a probabilidade de, você não vai obter a probabilidade do Estado ter uma certa magnezação total. O que você está medindo, na verdade, ali é, é a probabilidade do Estado ter a magnezação total, é, dentro de um certo intervalo. Então, é, se eu penso nesse intervalo divididos por bins, que vão ter uma largura delta, eu vou estar, eu quero saber qual é a probabilidade do meu Estado ter uma magnezação total, é, que se encaixa dentro de um bin, que vai ter essa, é, uma largura delta. E eu consigo associar, eu consigo, então, o número de bins que eu vou ter nessa, que é possíveis resultados dessa medição, a partir dessa relação com a largura delta. Então, ao contrário das outras situações, aqui o número de outcomes é, é fixo, é o número de bins, é só isso, independente do tamanho do sistema, é o número, se eu posso fixar o número de bins, e é isso que vai fazer toda a diferença no resultado final. É, porque, o que acontece? Então, se agora eu calculo a probabilidade de um Estado ter a magnezação total caindo num bin específico, considerando apenas estados daquele jeito aos quais a gente se restringiu, é, quando você toma o limite de N, número de quebits indo para, indo para infinito, isso é uma distribuição gaussiana. E quanto mais você aumenta o, o, o tamanho do seu sistema, essa gaussiana, ela vai se concentrando cada vez mais em torno do valor médio, com a variância dada por essa expressão aqui. Então, você vai aumentando o tamanho do seu sistema, e é só uma questão de tempo, até essa distribuição estar tão concentrada, que toda a probabilidade vai estar associada a um bin só. E quando isso acontecer, a entropia associada a essa distribuição vai tendendo a zero, porque vai ter uma probabilidade muito alta associada a só um bin, e todos os outros vão ter uma probabilidade muito baixa. Então, se você agora calcula de novo a entropia usando esse modelo de medição macroscópica e se estringindo a esses estados, no limite de N para infinito, a gente consegue o resultado que a gente espera nesse comportamento clássico, que é a soma dessas entropias, ela, na verdade, vai tendendo a zero. E a gente pode observar isso também numericamente, né, então nesse plot aqui, cada curva que a gente está fazendo é fixando o número de bins, cada curva é um estado diferente, e conforme eu vou aumentando o número de qubits nesse estado, a gente vê que a soma dessas entropias vai tendendo tendendo a zero. Então, o que a gente viu nesse, com esse projeto? É que a imprecisão, ela é chave para a gente obter descrições clássicas de sistemas quânticos, então a imprecisão, ela é o parâmetro ao longo dessa transição clássico quântico. E a gente consegue também esse valor crítico de raiz de N para o número de outcomes possíveis que você pode ter num sistema que você quer manter propriedades quânticas, ou seja, se no futuro a gente quiser tecnologias quânticas de dimensões macroscópicas, a gente sabe que existe um, existe um requerimento mínimo de precisão que esses, que esses aparatos vão ter que ter se a gente quiser, que eles preservem as propriedades quânticas deles. Então, agora a gente passa para a segunda parte, em que a gente vai tratar desse projeto em que a gente caracteriza critérios de reversibilidade efetiva, então a gente seguindo o mesmo espírito do projeto anterior, a gente entende que em algum sentido a gente tem acesso limitado a informações sobre o seu sistema, isso pode ser porque a gente tem acesso limitado a recursos, questões experimentais, ou então a gente tem realmente interesse limitado no sistema, como era o caso anterior, né, a gente não quer saber toda a configuração microscópica, é só o suficiente a gente ter uma informação mais, mais geral. uma consequência disso é que a gente vai ter descrições muito diferentes no nível microscópico e no nível efetivo de um mesmo sistema, isso acaba, isso evidencia muito essa dualidade de novo que existe entre descrições clássicas e quânticas do seu sistema, em particular no que é mais útil para esse projeto é a questão da reversibilidade, né, a gente sabe que sistemas quânticos fechados eles são reversíveis e no mundo clássico as coisas no geral não são reversíveis e como conciliar isso com o nosso entendimento de que no fundo tudo é quântico e isso acaba também desencadeando uma série de discussões sobre qual o significado da segunda lei da termodinâmica, porque se você usa descrições microscópicas ou descrições efetivas, as previsões que você obtém da segunda lei são diferentes, não conflitantes, mas diferentes. Então o que a gente faz nesse projeto? A gente começa estabelecendo uma definição de reversibilidade, a gente constrói um objeto que quantifica a incerteza sobre um estado efetivo, uma descrição efetiva, e a gente usa esse objeto para, a gente relaciona esse objeto com a reversibilidade efetiva que você obtém das suas descrições. Então primeiro eu vou ter que passar rapidinho por alguns conceitos que são úteis, então de novo a gente passa sempre desse princípio de que no fundo os sistemas são quânticos, então existem dois níveis que você pode descrever o seu sistema, um nível microscópico e o nível efetivo. Então se você quiser usar essas descrições para alguma coisa, você precisa de algum método para transitar entre essas duas descrições e para isso existem esses mapas de cross-graining, né? Então mapas de cross-graining são esses mapas que vão levar sistemas de dimensão D grande, Dzão, para uma descrição, um estado de dimensão Dzinho, menor, né? Então se eu tenho uma descrição microscópica, se, do meu sistema, quando eu aplico esse mapa de cross-graining eu obtenho a descrição efetiva, RO, desse sistema. Alguns exemplos, assim, típicos desses mapas de cross-graining são, por exemplo, o traço parcial, em que a gente assume que você tem um sistema de interesse e um ambiente e você não tem acesso ao ambiente, então você traça o ambiente fora da sua descrição. Ou um outro mapa de cross-graining que a gente descreve melhor na tese, que é esse detector imperfeito. E os dois servem a mesma função, que é descrever o seu acesso restrito ao seu sistema. Agora, como é que a gente faz, então, para fazer o caminho contrário? O mapa de cross-graining, ele, você dá qual é a descrição macroscópica e ele te diz qual vai ser a descrição efetiva. Mas, olhando já para o traço parcial, fica muito claro que várias descrições macroscópicas são associadas à mesma descrição efetiva. Então, como é que eu faço se o que eu vou ter, de fato, acesso é a sua descrição efetiva? Como é que eu vou saber o que eu tenho no nível microscópico? E saber, saber, você não vai saber, até porque são várias opções possíveis. O que você vai ter, na verdade, então, é um conjunto, esse conjunto ômega, dado uma descrição efetiva Rho, que é de todos os estados puros que são compatíveis com essa descrição. Então, a princípio, quando você prepara um estado Rho, você pode estar preparando qualquer estado que pertence a esse conjunto ômega. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é produzir o nosso melhor chute. Qual vai ser o estado que a gente está sampliando na média? E ele é dado por esse mapa, que é o assignment de estado médio. Então, eu pego a média de todos os estados que estão nesse conjunto ômega. Uma coisa importante de ressaltar é que o próprio o estado, o assignment, né, esse estado médio, ele não pertence ao conjunto ômega, no geral, né, porque esse conjunto aqui a gente está definindo só em termos de estados puros. O assignment, por outro lado, ele vai estar, ele pertence a esse outro conjunto, que é o ômega misto, né, em que você está considerando agora todos os estados que vão te dar a mesma descrição efetiva. Então, no geral, o assignment é um estado, é um estado misto, não um estado puro, então ele vai pertencer a esse conjunto aqui. Então, como é que a gente pode usar esses, esses mapas para descrever o que que é a dinâmica efetiva, o que a gente vai observar, de fato, no laboratório? E depois de, é, isso tudo são, é, é o resultado de muitas repetições de um mesmo experimento, né, então é um processo médio. O que a gente tem, então, é você prepara um estado rosero, o estado microscópico que você pode associar a esse, essa preparação efetiva, é, vai ser dado pelo assignment, vai ser um estado psi zero, eu deixo o meu sistema evoluir de acordo com uma evolução unitária, por um certo tempo T, até um estado psi de T, e o que eu vou observar no laboratório, no fim das contas, é dado pelo mapa de coarse graining aplicado nesse estado microscópico, então vai me dar um estado ro de T. Se eu não quiser dar essa volta toda, o, a dinâmica efetiva, então, ela é dada por esse mapa gama, que é a composição do assignment, o, a evolução microscópica e do coarse graining. Eu posso, a partir disso também, definir, então, a evolução efetiva reversa, né, eu deixei o estado ro de zero evoluir até o estado ro de T, mas eu posso também voltar no tempo, é, e evoluir esse estado ao contrário, então, tudo que eu faria seria, é, aplicar essa evolução, é, unitária microscópica ao contrário no tempo. É, então, agora que a gente tem essas ferramentas, o que que a gente entende por reversibilidade efetiva, ou irreversibilidade efetiva? Cada vez que você realiza um experimento, é, para testar a reversibilidade de uma dinâmica, o que a gente está fazendo é preparando um estado ro de zero, que vai estar, é, associado a uma, a um estado microscópico psi de zero, eu vou deixar esse estado evoluir e aplico o coarse graining para obter o estado efetivo, depois de um tempo T. Agora eu vou deixar esse estado evoluir efetivamente ao contrário no tempo. então, é, esse estado vai estar na verdade associado a um outro estado microscópico psi linha de T, que não é necessariamente psi de T, então quando eu deixar esse estado evoluir ao contrário no tempo, ele vai evoluir para um outro estado psi linha zero, e quando eu aplico o coarse graining, o estado que eu obtenho, esse rolinha zero, ele não é necessariamente o rosero, né, ou seja, eu preparei o estado, deixei ele evoluir, voltei no tempo, e eu não necessariamente recupero o que, o estado que eu preparei, então sempre que, é, depois desse processo todo, se eu sempre recupero o estado inicial, se rolinha de zero é igual a ro zero, é, então nessa situação eu digo que essa dinâmica efetiva, ela é reversível, porque eu sempre recupero o estado que eu preparei, é, então um primeiro resultado nosso são, quais são essas condições que a gente precisa ter para a reversibilidade efetiva, né, é, então essas condições, elas vão refletir relações que têm que existir entre o coarse graining que você, que está ali modelando o seu acesso ao sistema, e a evolução microscópica, né, então se eu quero que essa relação aqui seja sempre obedecida, a condição geral que eu preciso ter é essa aqui, então o que essa condição aqui está dizendo no fundo é, se eu pego um estado rode zero, deixo ele evoluir para frente no tempo, e depois deixo ele evoluir ao contrário no tempo, eu quero sempre recuperar o estado que eu preparei, é, e esse tipo, essa relação aqui, ela é sempre respeitada, se a, o que a gente encontra, né, o nosso resultado é que essa relação, ela é sempre respeitada, se a sua evolução microscópica, ela é tal, que ela vai sempre levar esses estados, assignment médio, em outros estados que também são assignment médio de alguma outra, é, preparação efetiva, potencialmente. E por que que esse é o caso? Porque se a evolução unitária for, é, for desse tipo, o caminho de ida vai ser igual ao caminho de volta. Por quê? Porque, então, eu preparo um estado rode zero, que ele vai evoluir efetivamente para frente no tempo, né, então ele vai estar associado aqui ao estado, o assignment médio, que vai ser um psi barra de zero, que evolui para frente, é, para um psi barra de t, e eu aplico um cost graining e obtenho rode t. É, agora, se a sua evolução unitária é tal que ela vai levar assignment, em assignment, então, se eu tinha aqui um assignment, essa evolução vai me levar para um outro estado que também é um assignment. Então, esse psi barra de t, ele vai ser necessariamente um assignment. Isso não acontece sempre. Mas se a evolução microscópica for, é, desse tipo, que respeita essa relação, então, o psi barra de t vai ser um assignment também. E a gente explica isso com mais detalhe no texto, mas quando é esse o caso, se eu tenho esse estado psi de t, eu aplico um cost graining e depois aplico o assignment, eu vou voltar para o mesmo estado. Isso nem sempre acontece, mas quando o psi é um estado de assignment médio, isso acontece. Então, o caminho de volta, isso aqui é só uma evolução unitária, né, se eu reverto ela no tempo, ela vai me levar de volta para o mesmo estado microscópico do qual eu parti, e quando eu aplico o mapa de cost graining, eu recupero o rode zero. Então, a gente mostra isso, né, que se a evolução microscópica é tal que leva assignment em assignment, a evolução efetiva vai ser sempre reversível. E no texto a gente destrincha um pouco melhor quais são os subcasos, que você pode ter restrições um pouco mais fortes do que isso, mas essa é a condição que sempre tem que ser respeitada. Então, a questão que aparece agora é como é que a gente relaciona esse conceito de evolução efetiva com a segunda lei da termodinâmica. É um pouco mais complicado, não é super imediato aplicar a segunda lei da termodinâmica para sistemas quânticos. Definir uma entropia nessa situação em que você tem cost graining é um pouco mais complicado do que pode parecer à primeira vista. Então, o que a gente tenta preservar aqui, nesse trabalho, é qual é a interpretação que a segunda lei da termodinâmica dá para a gente, que é dada em termos da incerteza da sua preparação, né? Se eu preparo um estado efetivo, quão certo eu estou de qual é o estado microscópico que eu preparei. E a interpretação que a gente usa da segunda lei da termodinâmica é que a incerteza sobre o seu sistema ainda não pode diminuir em situação alguma. Então, se eu quero que a minha evolução seja reversível, na verdade, essa incerteza também não pode aumentar, porque se eu quero voltar no tempo, ela aumentou, quando eu voltar no tempo, ela ia estar diminuindo. Então, as evoluções, elas só vão poder ser reversíveis se a incerteza sobre o meu sistema efetivo, na verdade, não varia. E, dada essa construção que a gente fez, o que a gente pode entender como a incerteza em torno do estado efetivo? E ela é dada justamente por esse conjunto ômega de todos os estados possíveis que eu posso ter, assim, bem no sentido entropia de Boltzmann mesmo, né? Quanto mais estados eu tenho ali associados, maior a minha incerteza. Então, eu posso definir agora esse conjunto ômega em termos de um outro parâmetro epsilon, que é... Eu não... Esse conjunto, ele não vai ser exatamente dos estados que, quando eu aplico um cost-graining, me dão a mesma descrição efetiva, mas os estados que me dão aproximadamente a mesma descrição efetiva, esse aproximadamente dado por esse parâmetro epsilonzinho aqui que eu consigo controlar. Então, a gente define a incerteza em torno de uma preparação efetiva Rho, como a integral agora desse conjunto. E vai ser dada em termos desse epsilonzinho, que se eu faço esse epsilon tender para zero, a gente obtém essa expressão aqui para o que seria a incerteza em torno de uma preparação Rho. Então, se a gente faz essa conta aqui, vale a pena ressaltar que a medida de Rho só está definida para estados puros, mas se eu quero estender isso para estados mistura, eu posso fazer essa mesma integral, só que agora usando uma dimensão auxiliar para purificar esses estados mistura e usar a medida de Rho nesse estado expandido. Então, se... Para o caso do traço parcial, a gente consegue uma fórmula fechadinha para essa incerteza, e ela vai ser proporcional ao determinante de Rho, elevado a essa expressãozinha aqui, onde DE é a dimensão do environment, do ambiente que você está traçando fora, DB é essa dimensão auxiliar que você usa para purificar esses estados mistura, para conseguir fazer essa integral, e DES é a dimensão do seu sistema de interesse. Então, o que a gente quer agora é relacionar essa quantidade com a reversibilidade efetiva das dinâmicas. Então, o resultado que a gente tem para o traço parcial é que se a evolução efetiva não é reversível, então essa incerteza aumenta, que é justamente o que a gente esperava, né, o que faz sentido. E a gente consegue observar isso também numericamente com alguns exemplos, né, então, o que a gente faz aqui, a gente sorteia um estado efetivo, deixa ele evoluir para frente no tempo, deixa ele evoluir ao contrário, e o que a gente está avaliando aqui é a distância entre o estado que você preparou e o estado que você recuperou, né. Então, primeiro a gente tem aqui essa distância, a gente vê que a distância entre o estado que você prepara e o que você recupera, ela vai variando, dependendo de quanto tempo você deixa esse estado evoluir efetivamente. Ou seja, essa dinâmica, ela é irreversível, eu não estou recuperando o estado que eu preparei. E o que é compatível com essa afirmação é que, aqui em Laranja, a gente tem a incerteza associada a esse estado efetivo, e a gente vê que ela varia, então, a gente vê de novo que se essa incerteza varia, a dinâmica é irreversível. Por outro lado, aqui a gente agora escolhe uma outra evolução microscópica, que dessa vez vai gerar uma evolução efetiva reversível, e o que a gente obtém é que a incerteza não varia, e a distância entre o estado que você prepara e o estado que você recupera é sempre zero. Ou seja, a incerteza não varia e a dinâmica é reversível. Nesse trabalho, a gente também faz uma análise semelhante agora para um outro caso de cost-graining, que é o que a gente descreve lá como o detector imperfeito, e nesse a gente tem essas evidências numéricas de que ele segue no mesmo caminho do traço parcial. A gente tem situações em que a dinâmica é irreversível, ou seja, a distância aqui em azul, ela varia entre o estado que você prepara e o estado que você recupera, e, consequentemente, a incerteza associada a esses estados também varia. E, da mesma forma, se eu tenho uma evolução que é reversível, ou seja, a distância é sempre zero, a incerteza também não varia. Então, está tudo encaixadinho. Então, o que a gente fez nesse trabalho? A gente, de novo, reforça essa ideia de que a incerteza vai estar no coração, no cerne, do que é a reversibilidade efetiva, e como ela vai influenciar o tipo de descrição a qual a gente tem acesso. A gente também consegue, nesse trabalho, qual é a relação que você tem que ter entre evolução microscópica e o seu mapa de cost-graining para você ter diferentes casos de evolução efetiva reversível, e a gente tem esse resultado de que se a evolução efetiva é reversível, então a incerteza não pode aumentar. O que eu acho que conversa muito com o nosso resultado anterior, de como o acesso, o tipo de acesso à informação que a gente tem vai afetar as nossas descrições, e como elas podem ser quânticas ou clássicas, dependendo do quanto você tem acesso ao seu sistema. Agora a gente vai entrar na segunda parte da defesa, em que a gente vai tratar dos projetos que não foram conduzidos aqui com o pessoal do CBPF. Então, o primeiro, nesse projeto, a gente dá um método para caracterizar completamente contextualidade finita. Então, como é que a gente geralmente certifica contextualidade? Como é que a gente sabe que o regime no qual a gente está trabalhando é um regime contextual? É de um jeito muito parecido com o que a gente faz, por exemplo, na localidade de Bell, em que você tem desigualdades que se você viola, você tem que aceitar que o que você está observando ali é alguma coisa estranha, nesse caso, contextualidade. E assim como Bell, essas desigualdades, elas, no geral, têm uma formulação em termos de SDP, que é uma coisa muito útil, é uma ferramenta computacional muito poderosa, é sempre interessante que você consiga descrever os seus problemas em termos de um SDP. O problema é que se a gente agora sai desse cenário geral, para cenários de contextualidade, em que você tem restrições de dimensão, esse tipo de problema não é mais descrito por um SDP. Então, o que a gente faz nesse trabalho é a gente tenta contornar esse problema e dar uma formulação em SDP, ainda assim, para esse tipo de problema. Então, o tipo de pergunta que a gente responde nesse projeto é, dado um comportamento, como saber se esse é um comportamento quântico com uma certa restrição de dimensão? É, e uma outra questão que a gente resolve de quebra é descobrir qual é a violação máxima de uma desigualdade contextual, agora com a restrição de dimensão também. Então, a ferramenta principal que a gente usa para esse tipo de análise são esses grafos de exclusividade, né? Então, esse é um grafo que a gente monta em que cada vértice desse grafo, ele é um evento. E o que é um evento? É um par de uma medição e um outcome que você obtém. E a cada um desses eventos, você pode associar uma probabilidade. E esse conjunto das probabilidades associadas a cada um desses eventos é o que a gente chama de, é um comportamento, né? Então, a gente pode se perguntar se esse comportamento, ele é um comportamento não contextual ou se é um comportamento contextual. Então, a gente pega essas probabilidades, vê se ele viola alguma desigualdade contextual e você consegue informação a partir desse tipo de análise. E a vantagem disso tudo está escrito em termos de grafos é que a gente pode aproveitar tudo que já se sabe de grafos para aplicar nesse tipo de problema. Então, se a gente quer saber se um certo comportamento, ele é um comportamento quântico, a gente quer saber se essas probabilidades que eu obtenho, elas são compatíveis com uma descrição quântica? Existe algum estado em um conjunto de medições que poderiam explicar essas probabilidades? Quando esse é o caso, a gente diz que esse é um comportamento quântico. E todo comportamento quântico, ele tem que obedecer essa desigualdade aqui. e esse objeto aqui é o número de lovas, você calcula isso a partir do grafo de exclusividade, e calcular, computar essa quantidade, é um SDP. O problema é, se agora eu não quero só saber se o meu comportamento, ele é quântico, mas se ele é quântico com uma restrição de dimensão, ou seja, ele é compatível com estados, com medições, que eu realizei em cima de um estado quântico com uma certa restrição de dimensão, isso não é mais um SDP. Eu preciso agora calcular o número de lovas restrito a D, e isso não é mais um SDP. Isso não é mais um SDP porque o número de lovas, ele funciona, ele pode estar associado a uma testemunha para esse conjunto de comportamentos quânticos. O problema é que quando você adiciona essa restrição de dimensão, esse conjunto não é mais convexo. Então, computar isso não é um SDP que vai computar isso. E essa limitação, ela aparece quando você olha para qual é a otimização que você tem que computar para encontrar o número de lovas restrito a D. E ela tem essa restriçãozinha aqui, que é uma restrição de ranking, que SDP não dá conta disso. Então, o que a gente faz nesse projeto é encontrar um jeito de contornar essa restrição. E o que a gente faz é um método de aproximações externas e aproximações internas do conjunto de interesse. Então, a gente estabelece uma série de condições necessárias para que um comportamento pertença ao conjunto de comportamentos quânticos com restrição de dimensão e condições necessárias para que esse comportamento não pertença a esse conjunto. Então, você pode atacar esse problema de dois frontes diferentes, vendo, checando se ele, se P pertence a esse conjunto ou se não pertence a esse conjunto. Então, o que que é primeiro essa aproximação externa, né? Então, quais são as condições necessárias para que P pertença a esse conjunto? Não dá para avaliar direto essa otimização, esse problema aqui, porque não é um SDP, não vai ser, se resolver isso assim direto, não vai ser muito eficiente. Então, o que a gente faz é se valer de uma hierarquia de SDPs que contornam o problema de ranking. Então, para cada nível dessa hierarquia, você tem um SDP. E a gente sabe então que se P pertence a esse conjunto, todos os níveis dessa hierarquia vão ter solução. Ou seja, se algum nível não tem solução, então P não pertence a esse conjunto. Então, se eu quero saber se esse P é um comportamento quântico restrito a essa dimensão, eu vou computando cada um desses níveis de SDP até ele falhar. e quando ele falhar, eu vou saber que P não pertence a esse conjunto. Agora, se P pertence, eu sei também que todos esses níveis vão ter solução. Então, é mais uma questão da minha limitação computacional. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais poder computacional para continuar testando. E aí que entra a aproximação interna, que agora eu vou ter condições necessárias para que P não pertença a esse conjunto. E a gente contorna dessa vez essa restrição de ranking usando esses métodos de gangorra, em que eu vou avaliar um subconjunto das soluções possíveis. Então, o que acontece é que se eu encontro alguma solução nesse subconjunto, eu sei, então, que P pertence ao conjunto de comportamentos quânticos de dimensão D. Então, não encontrar a solução, ela é uma condição necessária para que P não pertença a esse conjunto. Porque, bom, se eu encontrei uma solução, está resolvido, mas se eu não encontrei, não quer dizer nada. É só porque o método de gangorra não pega todas as soluções possíveis. Então, nesse sentido, usar a hierarquia de SDPs é uma aproximação externa, porque você, conforme vai subindo nas hierarquias, você vai apertando cada vez mais em torno do conjunto de comportamentos quânticos de dimensão D. E usar esse método de gangorra é uma aproximação interna. E, conjugando esses dois métodos, a gente consegue frequentemente, muitas vezes, resultados melhores do que os que já estão estabelecidos. e a gente pode também usar esse método para avaliar testemunhas de dimensão. Então, se você tem uma desigualdade geral, desigualdade qualquer, você pode avaliar a violação máxima dessa desigualdade usando esse número de lovas parametrizado por W. Porque qualquer, essa desigualdade aqui, ela é respeitada por qualquer comportamento quântico, então, se eu somo as probabilidades, ela vai estar limitada por cima pelo número de lovas, mas se agora eu atribuo coeficientes a essas probabilidades, eu consigo reproduzir qualquer desigualdade que me interesse. e a gente sabe também que, então, essa soma, ela vai estar limitada por cima pelo número de lovas que depende agora desses coeficientes que a gente usou. E isso também é um SDP. O problema é que se agora eu coloco uma restrição de dimensão, a gente recupera o problema anterior. Computar o número de lovas restrito a uma dimensão D com esses coeficientes também não é um SDP. Pelo mesmo problema de antes, vai ter essa restrição de ranking, então eu posso usar o mesmo método de aproximações internas e externas para computar essa, não essa violação máxima, mas uma cota superior para essa violação máxima. E eu digo cota superior e não a própria violação máxima porque, de novo, o conjunto que a gente está lidando ele não é convexo. Então, não tem muito como falar em uma testemunha para esse conjunto. Mas esse objeto aqui, esse número de lovas diferente, ele é, ele serve como uma testemunha para o fecho convexo desse conjunto. Então, ele vai te dar ali uma, pelo menos, uma cota superior para a violação máxima. Então, o que que a gente tira desse projeto, né? A gente consegue um método que é computacionalmente viável para caracterizar a contextualidade. O que eu quero dizer com computacionalmente viável é que ele é dado em termos de SDPs. É claro que em algum momento você não vai ter mais poder computacional para sair, por exemplo, avaliando todos os níveis dessa hierarquia, mas a escala que você consegue chegar é muito diferente. Se não for um SDP, muito cedo isso já fica inviável. E esse método, a gente mostra no texto que ele supera alguns resultados obtidos com métodos já existentes. As pessoas já usavam outros métodos para resolver esse tipo de problema, mas a gente mostra no texto que a gente o nosso método é frequentemente superior e a gente até consegue refutar uma conjectura que já tinha sido estabelecida encontrando contra-exemplo usando esse tipo de método. E por causa de toda essa universalidade de grafos, tem uma série de situações análogas em que você pode usar o mesmo método. Então, é um método que vai ser tão útil quanto você for criativo. E por último, agora, o nosso último projeto em que a gente certifica o número de medições incompatíveis em um cenário de steering. Então, o que são esses cenários? São esse tipo de cenário assimétrico em que você tem duas partes. Uma das partes você confia e outra não. Então, Bob, por exemplo, você usa mecânica quântica para descrever o que ele está fazendo lá no laboratório dele, mas você não confia na Alice. Então, você assume que para ela é só uma caixa preta. E esse fenômeno de steering, ele de novo está muito relacionado com, tem muitas analogias, com não localidade de Bell, está relacionado com incompatibilidade, com emaranhamento e o tipo de processo que você usa geralmente para certificar steering é também com essas desigualdades, só que agora desigualdades de steering. Então, se você tem uma situação em que Bob consegue convencer a Alice de que ele consegue preparar remotamente estados para ela, você vai, você observa isso numa desigualdade de steering. E a gente sabe, por exemplo, que steering só acontece quando você tem incompatibilidade das medições. Então, quando você certifica steering, você também está certificando incompatibilidade das medições. Então, o que a gente faz nesse trabalho é além de certificar então que essas medições são incompatíveis, porque isso vem de brinde com steering, a gente consegue certificar o número de medições incompatíveis ao qual uma das partes, a Alice, que a gente não confia, tem acesso. Então, a gente constrói uma série de condições necessárias para que a Alice tenha acesso ao mínimo de medições incompatíveis e a gente consegue testar essas condições com hierarquia de SDPs. Então, para explicar como é esse método, a gente precisa passar rapidinho por alguns conceitos. O primeiro é esse conceito de K-compatibilidade, né? Então, eu tenho, eu preparo um estado psi, eu vou fazer uma série de vezes essas medições A, medição B, e vou obter estatísticas. Então, eu me pergunto, existe uma outra medição C que, se eu aplico ela em conjunto de K-cópias do estado psi, eu consigo reproduzir as estatísticas de A e B? quando isso é possível, eu digo que, então, A e B são K-compatíveis. E a gente recupera o que a gente entende como compatibilidade usual se a gente tem só uma cópia aqui, né? Então, se eu tenho no cenário usual, existe uma medição C que reproduz as medições A e B? no caso de K-compatibilidade o que a gente está fazendo é afrouxando um pouquinho esse conceito e permitindo que essa medição seja realizada em K-cópias do seu estado. E esse, de novo, é um tipo de problema que admite formulação em SDP, assim como compatibilidade normal, K-compatibilidade também permite. Um outro conceito que vou passar rapidinho é o de K-simulabilidade. Ele é um pouco parecido com o de K-compatibilidade. A pergunta que a gente se faz agora é eu tenho um conjunto de POVMs, um conjunto M e eu quero, eu me pergunto se eu consigo reproduzir essas medições agora com outro conjunto, um conjunto N e a gente entende que a gente consegue simular o conjunto M quando eu tenho uma situação em que fazendo apenas um pré-processamento do conjunto N e um pós-processamento do conjunto N eu consigo recuperar o conjunto M ou seja eu vou ter uma probabilidade P de sortear algum POVM do conjunto N então esse é um pré-processamento e depois que eu sorteio esse conjunto eu tenho uma probabilidade Q de relabeling de trocar o índice dos outcomes dessa medição que vai ser então um pós-processamento se existem então essas distribuições de probabilidade eu digo que eu consigo simular o conjunto M com o conjunto N a questão esse tipo de problema ele por outro lado não admite uma formulação em termos de SDP por último algumas informações específicas úteis de Steering então Steering é essa situação onde você tem duas partes Alice e Bob o Bob ele vai ter acesso no laboratório dele ao seu assembly de estados e a Alice vai tentar convencer o Bob de que ela consegue preparar estados remotamente para ele realizando medições do lado dela e comunicando os resultados para o Bob então o Bob só vai estar convencido de que a Alice de fato consegue preparar os estados para ele se ele não consegue encontrar uma explicação clássica para o que ele está observando então se ele não consegue entender isso só como ele aprendendo sobre o estado dele dependendo dos resultados que a Alice comunica para ele ou seja sempre que o Bob conseguir encontrar um um modelo escondido para os estados para o assembly dele ou seja se ele encontra probabilidades e operadores tais que você consegue recuperar o que ele vê no laboratório se ele consegue fazer isso ele não vai estar convencido de que a Alice preparou nada isso não é steering mas se ele não consegue isso então ele tem que dar o braço a torcer que a Alice consegue de fato e então você determina se você está numa situação de steering ou não se existem P e sigma ou por desigualdade de steering mas um outro jeito que você pode fazer isso é usando esses observáveis equivalentes de steering esses são objetos que a partir do assembly de estados do Bob você pode construir e o que você tem é que se você não tem steering então esses observáveis eles são compatíveis é uma formulação equivalente do mesmo problema então qual é o nosso método para o Bob conseguir certificar o número de medições as quais a Alice tem acesso então primeiro a gente vai passar por os dois ingredientes principais desse método então a gente mostra no texto da tese que se esse conjunto M é K simulável então o conjunto de observáveis equivalentes de steering do Bob também é K simulável isso então é um um ingrediente que a gente tem para o nosso método a segunda informação que a gente precisa que a gente também mostra no texto é que se os observáveis equivalentes de steering do Bob são K simuláveis então eles também são K compatíveis e esse observável gerador que recupera as as medições ela também é separável então ela está numa forma de produto e agora com essas duas informações a gente consegue construir uma cadeia de implicações que no fim das contas vai dar o que a gente quer porque o que acontece é que se esse conjunto de medições as quais a Alice tem acesso não é K simulável então necessariamente ela tem acesso a pelo menos K mais uma medições incompatíveis porque se não fosse o caso elas seriam K simuláveis então o que a gente quer no fim das contas é um jeito de testar que as medições da Alice são K simuláveis e o que a gente vai ter então é que se essas medições são K simuláveis a gente não pode concluir muita coisa porque essa implicação aqui não é se somente ser mais se ela não é K simulável então a gente consegue certificar o número de medições da Alice então esse método é um jeito de circular todos os problemas que tem em testar essa afirmação aqui então como é que é o método eu quero saber se as medições da Alice são K simuláveis agora eu quero fazer isso do ponto de vista do Bob sem ter que confiar na Alice e o Bob obviamente não tem acesso às medições da Alice o que eu posso fazer por outro lado eu sei que se essas medições são K simuláveis então os observáveis equivalentes de estilo do Bob são K simuláveis isso é uma coisa que ele tem acesso o problema é testar se é K simulável não é um SDP então o que a gente pode fazer é usar a segunda implicação de que se esse conjunto é K simulável então ele também é K compatível e esse joint observable ele é separável e isso aqui a gente sabe que pode ser respondido com SDPs K compatibilidade admite uma formulação de SDPs o que falta é essa parte aqui de testar se é separável que no texto a gente vai mais a fundo não é um SDP mas pode ser resolvido com uma hierarquia de SDPs é então o método no fim das contas é só testar se o conjunto de esses observáveis equivalentes de estilo do Bob que é uma coisa a qual ele tem acesso ele consegue construir é K compatível com o joint observable separável então o que que a gente tem no fim dessa sessão a gente constrói um método eficiente de certificação one way device independent do número de medições as quais a Alice tem acesso no texto a gente também aplica esse método com MUB a gente consegue bons resultados e a gente enxerga também muito potencial para aplicações futuras parece muito natural por exemplo que você consiga usar isso para detectar uma terceira parte mal intencionada ou vários protocolos de criptografia em que você precisa garantir que as partes tem acesso a um número específico de medições então também é um projeto que eu vejo dá para tirar muita coisa daqui ainda então é isso eu chego no fim da apresentação e eu pergunto também se é o fim da pesquisa e eu eu acho que não eu acho que tudo que eu fiz ainda abre mais portas do que do que fechou eu tenho ainda muitas perguntas abertas mais do que as perguntas que eu respondi e eu acho que todos esses projetos no fim das contas a questão central que eu estou tentando responder para mim mesma é o que que é mecânica quântica e o que que não é mecânica quântica porque não é mais mecânica quântica então principalmente nos dois primeiros projetos eu tento entender até onde se você vai dando um zoom out o quanto você ainda consegue obter ainda da essência da mecânica quântica nas suas descrições os dois projetos finais eu acho que eu tento fazer um pouco o contrário vai cada vez mais quânticos e qual é o limite do quão quântico você pode você pode ser então explorar esses temas que são muito essencialmente muito típicos quânticos ou escolho meio estranhas palavras meio clássicos quânticos assim né contextualidade steering não localidade eu acho que também são assuntos que você vai explorando e você vai entrando cada vez mais no quântico foram todos projetos assim que me motivaram muito eu estou muito feliz com o que eu fiz e com o que eu acho que ainda ainda vai dar para fazer com tudo isso e é isso obrigado a todo mundo por assistir muito obrigado Isadora bom então a gente passa agora a segunda parte que é a parte da arguição agradeço mais uma vez a banca pela disponibilidade a gente tenta olhar para a televisão assim meio difícil então a gente vai usar o critério de sempre que é o da distância geográfica então acho que minha geografia é muito ruim mas acho que por parâmetros óbvios o Daniel Cavalcante que está em Barcelona ganha disparado então os outros eu vou checar no meio do caminho então Daniel bom muito obrigado por aceitar o convite não sei que para você o horário talvez seja um pouco complicado então passo a palavra para você obrigado valeu Fernando bom obrigado vocês por terem me convidado quero parabenizar a Isadora porque é uma tese bastante ampla ela tocou em vários assuntos e eu acho que em cada um desses assuntos ela tocou em problemas abertos que são interessantes e eu concordo com ela na verdade dá para dá para entrar mais a fundo em cada um desses assuntos em cada um desses capítulos acho que tem muita coisa para fazer em cada um desses temas também gostaria de te dar os parabéns pelo design da apresentação está muito legal e pela clareza também no qual você explica então partindo agora para as perguntas eu queria começar com uma pergunta mais fundamental mesmo assim da sua motivação para a primeira parte da sua tese que é essa transição clássico-pântica na sua apresentação você não falou isso mas na sua tese você em alguns momentos você fala coisas como parece vou tentar traduzir uma parte aqui da sua tese por exemplo você fala logo no começo do capítulo 1 como motivação que de coerência sozinha não fala nada sobre sistemas fechados mas a gente espera que mesmo os sistemas fechados vão exibir características clássicas quando eles forem grandes o suficiente e lá no capítulo 2 você fala alguma coisa parecida também quando você fala que a entropia deveria aumentar mesmo para sistemas fechados quando o sistema for grande então eu gostaria de saber um pouco sobre essa o que você quis dizer sobre isso com essas duas com essas afirmações e o que você entende por sistemas fechados porque por exemplo no caso da entropia a gente sabe que uma evolução unitária não muda a entropia do sistema então como que um sistema fechado pode aumentar a entropia para dar um exemplo então gostaria de saber o que você entende por sistema fechado e o porquê dessa intuição eu acho que o que eu entendo por sistema fechado então são os sistemas que a evolução deles é dada por uma unitária eu acho que é o jeito mais geral que eu consigo pensar nisso e você falou por exemplo que a entropia não muda mas depende de qual entropia que você está escolhendo se você tem uma descrição completa do seu sistema de fato a entropia de Gibbs não muda a entropia de Von Neumann do seu estado não muda mas se você olha para a entropia de Boltzmann mesmo num sistema fechado ela 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 muda e eu acho que isso tem a intuição eu acho que o que eu fiz a referência na tese é que eu imagino realmente que mesmo um sistema fechado ele vai ficando mais desorganizado ao longo do tempo né então faz sentido que esse que que essa entropia aumente e acho que no fim das contas está relacionado justamente com o tipo de descrição que você vai ter do seu sistema se você descrever tudo de um sistema quântico perfeitinho a entropia realmente não vai mudar mas é se você não tem acesso total a essa informação aí eu vejo muito espaço para a entropia mudar e é o que acontece mesmo em sistemas clássicos com a com Boltzmann né é então eu acho eu acho que o que é um ponto chave aí é como você observa o sistema né então é o que você disse se a evolução unitária mas você observa você dependendo se você tem todo o acesso à informação que tem nesse sistema a entropia não vai mudar mas por exemplo se você faz medidas cost-grained como você como você estudou então você vai poder ver essa transição para a classicalidade mas aí talvez não esteja faltando na definição de sistema fechado que tipo de medições você vai considerar sim eu vejo como pode parecer fica meio estranho falar de um sistema fechado porque você vai lá e mede né então não está tão fechado assim mas ele ficou fechado a evolução inteira dele foi fechada é mas por exemplo na hora que você fazer essa medida eu vou te falar assim o que eu entendo por um sistema fechado são evoluções unitárias e medidas projetivas então se você quiser fazer uma medida cost-grained por exemplo como você faria isso você tem que perder essa informação da medida em algum lugar então por exemplo na hora que você fala que você não consegue mais distinguir quais são alguns dos outcomes então essa informação está indo para algum lugar sim então isso não está indo não seria a gente não poderia considerar isso como uma medição em sistema aberto onde essa informação está indo para um ambiente e está sendo perdida sim eu entendo eu acho que nem precisa ir para medidas não projetivas medições não projetivas várias dessas aqui são continuam sendo projetivas e ainda assim o de von Neumann sim exato então quando você faz essa medição é onde eu entendo também que está a irreversibilidade do 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 seu processo quando você obtém informação dada que essa informação é parcial não tem muito como você voltar eu entendo também que a irreversibilidade está no processo de de medição então se você tem essas medições cost-grained que não vão te dar a descrição completa do seu sistema é é eu entendo também que é daí que vai vir a irreversibilidade do da evolução e uma uma curiosidade que eu tive é relacionando com o capítulo de de compatibilidade de medidas você olhou para a compatibilidade dessas medidas cost-grained a gente olhou para isso há um tempo porque a gente queria responder não só essa questão mas olhar justamente para isso o que essa sessão faz é a gente está avaliando quais são as preparações que vão dar essa descrição clássica do do sistema olha lá Heisenberg entropia e tal mas isso justamente não diz muito sobre as as medições serem incompatíveis e a gente deu uma olhada isso na época e usando esse modelo para medições macroscópicas as as medições continuam incompatíveis o que a gente viu assim por alto na época porém e isso é um resultado muito parcial mas é muito incompleto é que se a gente além de incluir imprecisão nas medições se a gente permite também erros então aí sim já não é mais projetiva a gente permite um 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 shuffling lá entre os bins aí sim parecia tinha alguns resultados preliminares numéricos que indicavam que eles iam ficar compatíveis a gente só não conseguiu ir muito longe porque numericamente mesmo sendo é um sdp não dá para chegar no limite macroscópico a gente conseguia ver alguns quebits e não dava para ir muito mais longe do que isso e analiticamente também a gente não tinha um modelo muito fácil de tratar mas esse é um resultado preliminar que a gente tinha na época sim isso vem na minha cabeça porque se eu não me engano essa 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 relação de entropia que você usou para olhar que as duas medidas né quando quando a entropia a soma das entropias isso pode ser transformado também em uma desigualdade de steering ou desigualdade de compatibilidade então de alguma maneira o fato que você vê que o lower bound só vai para zero com n infinito já te mostra que essas medidas são incompatíveis então talvez mesmo que você não consiga determinar exatamente a compatibilidade ou incompatibilidade das medidas talvez você consiga por exemplo mostrar que elas violem uma desigualdade de podem levar a violação de desigualdade de steering ou alguma coisa desse tipo pode ser eu só eu acho que eu teria que pensar um pouco melhor me parece um pouco estranho porque uma outra coisa que a gente sabe é que essas medições esse modelo que a gente tem assim das medições macroscópicas mesmo para o limite de n muito grande eles continuam não tendo nenhum alto vetor comum eles não são compatíveis então eu não sei como é que como é que poderia é como compatibilizar essas duas informações porque elas não eles não eles continuam não sendo compatíveis então é muito estranho que eu teria que ver direitinho mas posso fazer um comentário pode acho que também é para é para um estado específico né não é para medição geral obviamente existem estados onde aquilo ali não é verdade aquela é uma classe de estados não é verdade é sim nesse caso você está usando esse estado simplesmente para certificar que as medidas são incompatíveis é como se fosse uma certificação da incompatibilidade é não acho que o Fernando quis dizer que a gente aqui consegue esse resultado de que vai ficando possível preparar estados macroscópicos com essas duas propriedades bem definidas não é para qualquer estado né só para esses estados é produto então acho que faz sentido realmente essas medições continuarem sendo incompatíveis porque toda essa relação que a gente obteve é por um subconjunto de estados né talvez elas sejam compatíveis para muitas aspas para estados é produto então eu consigo reproduzir medições realizadas em estado produto mas para estados quaisquer eu acho que eu esperaria e mesmo se eu entendi bem mesmo para o estado produto que vocês têm vocês só encontram só encontram zero para a soma das entropias no limite de N indo para infinito né isso isso para qualquer N infinito você ainda tem sim tem uma diferença muito grande que tem entre usar Heisenberg e usar essas entropias né porque só no limite que vai vai a zero e esse limite não existe né fisicamente mas isso ainda tem uma um significado né diferente de Heisenberg você consegue fazer uma análise semelhante em que você toma o limite do sistema indo para infinito e o comutador das desses dois você vai indo para zero o problema é que Heisenberg tem essa sensibilidade estranha a escala então esse computador ir para zero parece uma coisa meio artificial né porque se eu mexo nos alto valores é do dessas medições eu consigo na verdade fazer esse computador ir para o que eu quiser então não tem muito significado o que importa para Heisenberg é ser zero ou se é diferente de zero porque se esse computador não é zero eu posso fazer ser o que eu quiser mas se eu olho para as entropias esse valor está diminuindo tem um significado real físico né e realmente ele não vai para nenhum sistema físico ele não vai ser exatamente zero mas ele chega tão perto quanto der sim com certeza é outra coisa relacionada a isso que eu fiquei pensando também é se existe alguma relação entre entropias de medidas para medidas não projetivas se você conhece eu não vejo porque não usar só essas relações entrópicas de incerteza né tudo que eu preciso para elas é uma distribuição de probabilidade mas aí está justamente o problema não sei não não sim mas estou falando assim no seu caso você usou essa relação ou seja existe essa relação que é a soma das entropias é maior ou igual a função do overlap entre os dois autovetores isso aí tudo bem ela fala que para qualquer medida de von Neumann existe esse lower bound a minha pergunta é só se você conhece alguma coisa similar para POVMs gerais por exemplo eu te dou dois POVMs se dado esses POVMs eu consigo um lower bound para esses POVMs acho que poderia ser um resultado interessante também é possível é eu não conheço nada mas imagino que seria interessante sim já existe 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 tem uma pesquisadora da Índia agora me falha o nome é um nome meio difícil mas é tipo é a norma do produto é a norma do maior produto por assim dizer ali é como se fosse a fidelidade entre os os efeitos é quase isso é alguma coisa acho que não sei a gente cita no artigo se eu não me engano mas existe existe eu não lembro agora o nome da pesquisadora encontrei numa conferência com ela e foi meio que por acaso e você sabe se você testar as suas magnetizações o que acontece com o lower bound mas aqui são todos projetivos tudo bem é projetivo mas não é de von Neumann por exemplo esse o lado direito da desigualdade não vale não vale para vocês não acho que não acho que continua você pega os autovetores de qualquer jeito tudo bem você vai ter subespaço de generação exato você tem subespaço você tem degenerescência é mas ele continua tendo isso não tem problema ele continua tendo autovetores é um observável com seus autovetores e qual que é a dinâmica das perguntas eu faço todas as minhas perguntas ou a gente vai não vai e volta o que vocês preferem vocês são quase uma família então vocês decidam se vocês quiserem vocês querem fazer perguntas sobre essa parte porque senão eu vou para outra parte da tese não pode ficar à vontade para pular para dentro de alguma pergunta mas em princípio pode ir passando pessoa por pessoa porque costuma ser gentil fazer uma pausa em algum instante e aí o fim do primeiro perguntador é uma boa hora para fazer a pausa mas posso ser beleza continua então deixa eu fazer uma pergunta não Jack desculpa porque eu fiquei com essa mesma dúvida que você perguntou agora porque uma das vantagens de você usar esse approach entrópico para a incerteza é justamente que é state independent o lado direito da equação mas em tudo que vocês fazem vocês olham só para o lado esquerdo escolhendo estados separáveis eu tenho uma pergunta sobre isso mas vou deixar para depois então assim por que vocês não fazem os cálculos usando o lado direito que é state independent ou vocês fizeram isso para mim não ficou muito claro é porque o que o lado direito te dá é uma limitação ele vai dar um limite inferior para essa soma das entropias então eles calcular o lado direito só é útil quando ele for te dar a informação de que a soma dessas entropias vai ter que ser alta quando eu calculo então a cota inferior e fala mais baixo do que isso não vai poder ser então eu garanto que não vai para zero se eu somo se por outro lado essa soma do lado direito o lado direito dessa desigualdade vai para zero e só está permitindo que o lado esquerdo diminua ele não garante nada então por isso que a gente só calcula o lado direito quando é para mostrar que o modelo não está bom e quando a gente quer mostrar que de fato funciona não adianta olhar para o lado direito tem que mostrar que realmente a soma das entropias vai para zero então por isso que a gente às vezes usa o lado direito às vezes usa o lado esquerdo mas o que importa mesmo é o esquerdo está certo outra coisa que eu queria comentar também mas só de curiosidade tem um artigo do Charles Levbruckner com um cara que chama eu acho que Johannes Koffler ou alguma coisa assim vocês citam um paper deles mas não é o mesmo que eu estou me referindo mas eles têm um artigo onde eles fazem exatamente eu acho que o mesmo modelo de medidas mas eles olham para a desigualdade essas tipo legged guard que eu acho que são correlações no tempo que também está está te falando quanto sua medida faz distorba o seu estado eu não sei se vocês olharam para isso se vale a pena olhar para isso ele tem dois artigos com o mesmo cara e o mesmo tema mas um deles a gente cita sim eu acho que eu estou me referindo exatamente ao outro bom então o um eu não sei não sei o que que o outro mas é legal porque ele olha exatamente qual que é a precisão que você tem que ter na sua medida para você obter uma violação dessas desigualdades e não é o mesmo que você está falando porque parece muito o mesmo vai ver é parece muito interessante é parece aplicar bom eu vou pular então lá para o lá lá para o capítulo bom capítulo de de SDP e eu queria entender essa hierarquia que você mencionou que essa hierarquia de SDPs para um problema com limite no ranking é posto em português não sei do estado eu queria tentar entender porque eu não entendi muito bem isso eu entendo que quando você tem esse 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 constraint do posto não é um SDP porque o conjunto de estados com posto fixo ou um posto menor ou limitado não é convexo aí você fala ah ok eu vou fazer então uma hierarquia de SDPs em algum momento se eu não me engano você diz que essa hierarquia converge para o resultado ótimo isso é verdade ou entendi mal não é isso mesmo o porque no fundo você vai pegar esse problema de ranking e vai traduzir isso para um outro tipo de SDP que aí o tipo de otimização que não é um SDP mas que você resolve com aquela hierarquia DPS sim transforma-se um problema de separabilidade e aí e aí e aí e aí como DPS converge para se for para níveis níveis assim infinitos você sempre é chega na resposta certa só mas deixa eu te falar onde que é a minha dúvida que no caso dessa hierarquia DPS você está você tem um sistema você tem um conjunto de estados separáveis que é convexo mas não pode ser caracterizado com SDP então você aproxima esse conjunto com outros conjuntos convexos que podem ser calculados com SDP e aí no limite esses dois essa hierarquia converge para o conjunto convexo de estados separáveis mas nesse caso você começa com um conjunto que não é convexo então como que uma aproximação convexa pode convergir para um conjunto não convexo é aí que eu não entendo o conjunto que você está analisando ele muda você vai para um conjunto que é convexo mas que não dá para caracterizar então você tem essa correspondência perfeita entre esses dois problemas sendo que um vai nenhum dos dois é um SDP então isso se mantém você continua não conseguindo resolver esse problema a questão é que antes você você consegue transformar isso você passa a considerar as purificações desse desse primeiro conjunto que não é convexo você consegue uma correspondência um para um para as soluções agora com um conjunto convexo e aí esse você vai usar DPS para aproximar mas isso não mas com isso você não estaria no final das contas aproximando um conjunto não convexo por uma série de conjuntos convexos você então um problema de otimização ele tem a ver com qual é o conjunto das soluções e com o conjunto feasible lá e as restrições que você coloca né parece realmente estranho você conseguir ir de um conjunto que não é convexo para um conjunto que é convexo a questão é que as restrições também mudam e elas mudam de acordo né a questão é só que esses dois essas duas otimizações elas são equivalentes e você o pulo do gato é justamente você ir para uma uma otimização que lida com um conjunto convexo em algum momento em algum momento da sua da sua fala você mencionou alguma coisa sobre o fecho convexo do conjunto será que você não estaria aproximando o fecho convexo não você diz nessa nessa hierarquia para o rank né isso ele não é realmente é você consegue refrasear isso de forma que o conjunto dos pontos feasible é é convexo não é não é uma questão só do do fecho tem que entender isso melhor e aí agora eu vou pular para o capítulo cinco que é o do deixa eu mergulhar nessa daí então porque eu tinha anotado aqui para perguntar coisa parecida e já é mais fácil me cuidar logo durante a sua apresentação você justamente trouxe para a gente a sensação de que era né a estratégia que estava sendo usada era basicamente aproximações exteriores por hierarquia de SDP e aproximação interior por gangorra né por si só e aí isso estava também incomodando principalmente no final eu falava olha aí essa ideia pode ser usada para várias outras coisas mas justamente em várias outras coisas essa ideia já foi usada então me esclarece se realmente a novidade é essa mudança de um problema que não era convexo para um outro problema equivalente convexo onde agora sim pode ser usada a estratégia anterior é claro que gangorra e aproximação externa são métodos que já existem a gente não inventou né agora você o que a gente vê pessoal usando no geral para começar é só o método de gangorra os artigos que a gente viu assim as pessoas só fazem essa aproximação interna não conjugam isso com uma aproximação externa e a outra questão é que existem muitos jeitos diferentes que você pode aproximar esse conjunto conjuntos não convexos assim por fora dependendo do tipo de não convexidade qual é a origem da não convexidade que você tem né e eu nunca vi ninguém resolver essa não convexidade específica que é originária de uma restrição de ranking então acho que no nível mais cru assim que a gente fez foi só aplicar uma hierarquia que já existe e conjugar com o método que as pessoas já usavam de gangorra né agora ainda assim a gente tem resultados melhores do que resultados que que as pessoas já encontraram então eu acho que em certo sentido realmente só uma questão de a gente foi criativo enxergou uma aplicação onde as outras pessoas não enxergaram não tem de fato a gente não fez nada fundamentalmente revolucionário mas é foi bem útil legal tô junto com o Daniel que eu ainda vou precisar entender melhor as novidades aí certamente foi interessante valeu eu queria perguntar agora sobre aí vou pular lá para o caso de steering onde você usa essa essa hierarquia né então é pelo que eu entendi o que você faz é você quer detectar se as medidas de Alice ou seja se quantas medidas incompatíveis Alice realizou e para isso você usa essa ideia de que se Alice se você tem você quer detectar case simulability das medidas de Alice mas você precisa da restrição de que o estado é separável porque você usa essa ideia de case simulability que você usa cópias certo e aí onde você é aí onde você usa a hierarquia certo a hierarquia é para separabilidade de estados né mas nesse caso a gente usa separabilidade do da medição né é aí aí entra uma primeira pergunta que é você poderia você não precisaria de transformar o assemblage de Bob para essas medições né você poderia simplesmente trabalhar no nível de assemblages de estados ou não é eu não sei como eu vou obter informação sobre a case simulabilidade das medições da Alice olhando só para o assemblage do Bob assim cru né é porque a única coisa que a gente mostra é uma implicação nos observáveis equivalentes de steering do Bob então ele pega o assemblage dele e ele constrói os observáveis equivalentes de steering mas esse passo esse passo eu acho que é desnecessário né porque isso é só você simplesmente multiplica por uma matriz constante isso é só uma reescala né sim sim ok e a outra coisa que eu queria perguntar também é se não dá para fazer essa digamos detectar essa incompatibilidade nas medidas de Alice diretamente o que que te impede de fazer isso deixa eu te dar um exemplo vamos supor que Alice tem três medidas e ela fala assim ah eu estou fazendo três medidas incompatíveis mas você fala assim ah não não acredito na verdade ela só está fazendo duas e está me enganando eu poderia simplesmente pegar as três medidas de Alice e testar para a par por exemplo e ver se duas delas são incompatíveis ou eu poderia testar as três juntas perguntar se tem um POVM mãe que recupera as três ou eu poderia inclusive testar se essas três medidas de Alice podem ser realizadas com combinação convexas de duas de medidas que são compatíveis para a par certo então por que que a minha pergunta é por que não testar diretamente e testar através desse desse método usando esse critério eu acho que depende do do cenário que você está avaliando a gente está partindo a motivação disso dessa análise a gente está partindo do princípio que a gente não confia na Alice então que o Bob não tem acesso ao que a Alice faz do lado dela e que é uma caixa preta então eu não sei não tem por causa de como a gente construiu o cenário não tem como o Bob testar se as medições da Alice são compatíveis para a par ou se são compatíveis o trio não tem como fazer isso porque o Bob não tem acesso às medições da Alice a gente está supondo que tudo que o Bob tem acesso é o assemblage de estados dele e o que ele pode fazer só com que ele tenha acesso é fazer esse percurso meio tortuoso para testar indiretamente as medições da Alice mas ele poderia testar o assemblage dele se é steerable ou não o dele ele pode ele poderia testar por exemplo ele vai ter um assemblage que é composto por digamos três conjuntos vamos supor que Alice tem três medidas ele vai ter três conjuntos ele pode pegar dois desses conjuntos e testar se tem steering ali e dois dos outros conjuntos e testar e fazer todos esses testes pode aí ele só saberia ele saberia se são incompatíveis as medições da Alice eu não sei se ele mas no seu caso também no seu caso também no meu eu sei que elas são incompatíveis mas eu sei também a quantidade eu não digo se você se você vamos supor que se você pega o assemblage do Bob e se você testa cada par e vê que são que não tem steering então é porque tem três medidas incompatíveis mas se você vê que não tem steering você não pode falar nada porque talvez o estado que Alice e Bob tem seja um estado separável por exemplo mas isso vale no seu caso também se eles tem um estado separável também não dá para não concluir nada exato você só pode falar assim tem pelo menos tantas medidas incompatíveis mas você não pode falar mais nada do que isso sim mas para fazer esse teste sei lá para par ou considerando o trio ou combinações diferentes eu acho que eu ainda preciso é eu tenho a impressão que eu ainda preciso confiar no outcome que a Alice me passa para eu poder agrupar os o assembly do Bob de maneira coerente com o que eu quero testar se a Alice falar eu me disse sei lá o que conseguir esse outcome é você diz assim testar para par ou testar trios para fazer essa organização eu preciso confiar no que a Alice me disse do que ela obteve que é o que vai para a triagem se eu não quiser confiar nisso que eu acho que é uma premissa do que a gente está fazendo eu não sei se eu consigo concluir muita coisa eu acho que você pode ter cenários diferentes mas eu acho que isso é válido tanto num caso quanto no outro é simplesmente a maneira como você testa o cenário é Alice fez umas medidas te falou em cada rodada do experimento te falou qual foi a medida que ela fez e qual resultado que ela obteve e aí você faz o Bob faz tomografia e tem aqueles dados aí a partir daqueles dados você pode realizar um teste ou outro mas digamos para os mesmos dados você pode fazer esse teste direto ou você pode fazer esse teste via essa hierarquia de SDPs mas eu posso te mandar uma referência sobre isso tem referência sobre isso desses testes direitos e é isso bom eu acho que eu fico por aqui vou passar a bola para o resto da galera obrigado obrigado Isadora pela resposta muito obrigado Daniel como eu falei não costumo ser muito gentil mas seguindo a experiência do Terra de repente vamos fazer uma pausinha de 5 minutos para o banheiro encher o café e a gente volta em 5 beleza boa obrigado obrigado tchau Obrigado. 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 E aí, todos com café e tudo? A gente não tem pão de queijo aqui, infelizmente, mas vocês também não estão aqui, ué? Então, meio que tanto faz. Bom, aí ia ser chato, hein? É, quase que ainda bem que vocês não têm onde queiram aí. Exato. Tem cookies que a Nina fez. O fantástico era ter chegado o kit para onde queiram, na casa de cada um. É. Bom, então vamos dar continuidade à arguição. Ainda é fácil, a geografia ainda é fácil. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael Chaves, lá de Natal, Planet, obrigado aí por aceitar. Legal, Fernando. Bom, agradeço aí o convite. Parabéns pelo trabalho, né? Como o Daniel falou. Então, assim, o estudo da transição quântico-clássica de uma forma bem ampla, né? Falando aí de course grains, incertezas, irreversibilidade, violações de não-contextualidade, steering, enfim. Tem aquela parte final, né? Que não entrou na sua apresentação, mas de desigualdades causais. Então, assim, a amplitude dos resultados é bastante impressionante. Os resultados são bem legais. E, bom, então, assim, eu realmente gostaria de parabenizar. Das teses que eu tenho lido aí ao longo dos últimos dois anos, foi certamente, de longe, a mais interessante e melhor. E uma coisa que eu particularmente gostaria de destacar é a personalidade do seu texto, né? Então, muitas vezes, quando a gente pega um texto, assim, é aquele texto meio genérico, né? Parece que poderia ter sido gerado lá pelo chat GPT, mas o seu texto, não. Ele tem personalidade, né? Tem a sua cara, tem um pouco da sua história, enfim, os seus anseios pessoais, né? Tem um pouco de ironia, humor. Então, assim, em particular, o texto eu gostei muito, tá? Muito bem escrito. Então, parabéns aí por esse trabalho de escrita. Então, é isso, é um texto com personalidade. Bom, para não estender muito, eu tenho aqui várias perguntas mais técnicas, acho que vou deixar essas de lado e tentar fazer umas perguntas mais gerais aqui. Então, voltando lá no capítulo 1, né? Quando você vai olhar para as relações de incerteza entrópicas, aí você explicou, né? Por que você olha para o lado esquerdo, não para o lado direito. Tudo bem. Mas você foca em estados-produto. E aí eu fiquei um pouco confuso por que focar em estados-produto, porque, de certa forma, esses estados já têm ali uma classicalidade embutida, né? Em algum sentido. E você usou na sua apresentação, eu não sei se no texto, o argumento de darwinismo quântico, né? Então, o darwinismo quântico, enfim, são essas condições aí que a gente espera, né? De que diferentes observadores, eles concordem sobre o que eles estão observando. Então, você tem que ter algum tipo de redundância. Mas redundância, ela só acontece quando você tem correlações entre os observadores, né? Não só entre os observadores, mas entre os observadores e o sistema quântico que eles estão observando. E o que você não tem em estados-produto, como que vocês olham, são correlações. São estados descorrelacionados. Então, eu fiquei um pouco confuso com o argumento e, de forma mais geral, por que escolher estados-produtos e não outros tipos de estados? Não estados que tenham ali emaranhamento, enfim, algum tipo de correlação. Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu imaginei que isso fosse ser realmente um tópico mais difícil, assim, de se defender, né? Porque o que... Acho que a primeira... O ponto de onde a gente parte, o modelo para as preparações macroscópicas, que eu acho que talvez seja menos disputável, assim, é que não é qualquer estado que a natureza prepara, né? Ou o que a gente espera, pelo menos. Eu acho que... Bom, existem os estados típicos, né? Macroscópicos. Existem coisas que a gente não espera ver num sistema muito grande. Agora, dentro do que é razoável, nesse estado, realmente a gente fez uma escolha, até certo ponto, arbitrária. Podia ter escolhido outro tipo de estado para se restringir. Agora, apesar de ser uma escolha, e até certo ponto, arbitrária, eu não acho que ela seja desmotivada. Principalmente porque... É justamente o que você falou. Esses são estados que já têm uma certa classicalidade. Eu não acho que isso enfraqueça o argumento de escolher esses estados, porque, apesar deles já terem uma certa classicalidade, se eu só pego essas preparações macroscópicas com esses estados, a gente vê que não é o suficiente para ver essa transição. Então, o que é chave aí é a imprecisão das medições macroscópicas, né? Então, eu acho que escolher se ater a estados que já são mais ou menos clássicos, é uma escolha razoável, né? Não é tipo low-hanging fruit. É uma coisa que eu acho que a gente... Eu imagino que a gente observe os estados que a natureza prepara para a gente, né? Mas eu concordo que, se a gente pegasse outros estados, o resultado seria diferente. Tá bom. E essa pergunta, ela também é motivada. Acho que a última vez que eu fui no Rio e tive essa conversa com o Fernando, né? É até curiosidade para saber se vocês levaram um pouco isso para frente ou não. que é, bom, o Daniel falou, né? Essa ideia de core screens, imprecisões nas preparações ou nas medições, é uma forma usual, né? De você tentar recuperar esse limite clássico. E tem lá esse paper do Chaslav, né? Que faz isso lá para as desigualdades de Tlegged Garg, né? Eles mostram lá que você... E aí, à medida que você aumenta o tamanho lá do sistema, as violações, elas tendem a zero, né? Mas existem vários outros sistemas nos quais seria interessante, né? Tipo, analisar essa transição clássico-quântica. E um que eu acho que poderia ser muito interessante é aquele cenário dos amigos de Big, do amigo... Agora já são amigos de Big, né? Que tem a ver com o problema da medição e tal. Então, assim, lá a ideia é essa, né? Você tem um observador que observa um sistema quântico e agora você tem um super observador que observa o observador e o sistema quântico, né? Então é como se você tivesse um super observador capaz de medir todos os graus de liberdade do... Eu esqueci quem é Wigner e quem é o amigo. Acho que o amigo é quem está sendo observado. Enfim. Mas o ponto aqui, né? Que tem uma hipótese, e tem até experimentos de prova de princípios sobre isso, né? Você consegue colocar as hipóteses lá desse tipo de experimento num cenário alabelo. Então, se você viola lá uma desigualdade de bel, você prova, né? De certa forma, a não objetividade da mecânica quântica. Mas a questão é que você está assumindo nesse tipo de experimento que o super observador, ele tem controle total sobre todos os graus de liberdade de um laboratório com número de avogrado, né? De partículas. Então, me parece quase que óbvio, né? Que o que a gente tem que fazer para analisar esse tipo de sistema é o que vocês fizeram aqui. Tratar o super observador com a capacidade limitada de fazer medições core screened, né? Então, enfim. A pergunta é, alguém já fez isso? Vocês pensam em fazer isso? Porque nesse caso, me parece que é um low-hanging fruit, mas é um low-hanging fruit muito bem motivado, né? Eu nunca ouvi falar de ninguém fazendo isso. E eu... Imagino que dê para... Faz sentido. Imagino, sei lá, se o Wigner faz uma medição completamente... É... Granulada, né? Se ele está só fazendo identidade, não vai ter nenhum paradoxo, né? Se... Então, eu acho que se for... Parece o tipo de coisa que dá para ver algum tipo de transição. Se você faz... Pelo menos os dois extremos estão lá, né? Se você faz as medições perfeitas dá problema. Se você faz medições horríveis, não tem mais problema nenhum. É... E eu esperaria que a imprecisão fosse importante nesse processo. Eu só não sei se seria a única coisa importante. Se a gente não teria que fazer como nesse outro projeto que começou e não terminou de incluir erro também. É possível. Mas não, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Acho que pode ser bem interessante. Posso... Bom, a gente já tem alguma coisa para fazer quando você vier visitar a gente aqui em Natal, então. Legal. A gente está fazendo esse aqui, né? Então... A gente está fazendo esse aqui. A Isadora não está participando, porque ela estava aí entretida com SDPs e com a escrita da tese, né? Para ficar bem escrita. Você tem competição agora, então, Fernando? Não, por isso. É, não. Então, não vou dar todos os detalhes. E, de fato, tem competição também. Tem um cara lá em Viena. Eu esqueço o nome. Mas na técnica de Viena. Eu não lembro o nome dele. Como é? LOK. Ah, é... Alexander LOK. Acho que é esse o nome do cara. Um cara de cabelo compridinho, assim. Ele foi até a Paraty também. Que está fazendo coisas semelhantes. Então, o que acontece é que não é um low-hanging fruit, assim. A fruta está um pouquinho mais alta, assim. Ela parece que está baixa, mas quando você tenta chegar nela, ela está um pouquinho mais alta sempre. Ela vai subindo. Então, a gente não está conseguindo exatamente resolver. Que é razoável, né? Que é um problema que está aí, sei lá, desde o começo da mecânica quântica, né? Não pode ser, assim, realmente uma coisa que você balança a árvore e ele cai, né? Então, está um pouco mais difícil. Seria legal conversar agora, que a Isadora também vai ter mais tempo, né? Conversar com vocês dois seria sensacional. Legal. Deixa eu, ainda, nessa onda de sugestões, tem uma coisa que eu tinha pensado também, que eu não tinha falado antes, que é, quando o sistema cresce muito, você tem um outro problema, que é o problema do número de medidas que você precisa fazer para você ter uma boa estimativa do seu observável. Então, se eu não me engano, no trabalho de vocês, vocês estão assumindo um número, a estatística infinita. Vocês têm a distribuição de probabilidades e tal. Mas isso é impossível. E esse é um dos grandes problemas da computação quântica, né? Você tem muitos qubits. Na verdade, você tem um número finito de rodados de medida. Então, você só vai ter os resultados mais prováveis. Então, eu fiquei pensando, como que isso aí entraria no problema também, né? Porque dificulta ainda mais você detectar que as suas medições são quânticas. Não entendi. Não tem a ver com o número de bins, né? Tem a ver com o número de rodadas que você tem que realizar. Isso não contorna. É, então, se você quiser informação completa sobre o sistema, você tem que fazer um número infinito de rodadas, porque o número de outcomes cresce exponencialmente com o sistema. Aí, normalmente, o que se faz é fazer bins, por exemplo. Mas esses bins, ainda assim, você tem que escolher eles de maneira esperta para você obter informação suficiente sobre o sistema. Só comentar de novo. Então, esse é, em parte, o projeto da Nina, né? Que a gente está fazendo mais e mais com o Raul e o Alexandre, mais na parte de computação. Certificação de complexidade de computação com estatística finita. Mas achei muito legal combinar as coisas. De repente, é realmente uma ótima ideia, né? Então, a Nina está, de certa forma... Para ir no mundo das sugestões, sobre a sugestão, para a questão do Daniel realmente ser relevante, esbarra com outra que eu ainda ia apresentar aqui, que foi comentada no texto, mas, bom, isso eu vou falar mais detalhe mais na frente, eu já falo agora também, de vocês usaram a estratégia de fixar o número de respostas, né? E só depois comentam que talvez fosse mais interessante, e fazem experimentos numéricos, mas não muito detalhados para a gente, de se também tiver um crescimento no número de cestos, né? De bins, ou como é que isso fica, né? Então, claro que a pergunta do Daniel é muito mais relevante nessa situação onde você tem as suas N possíveis respostas, mas você não vai discriminar todas, mas ao invés de fixar o número de respostas discrimináveis e fazer N ir para infinito, tem um jogo aí de um outro parâmetro que é o número de respostas discrimináveis e aí ainda terá esse novo parâmetro que o Daniel está trazendo, que é, tá, e agora quanto você precisa de resultados registrados para ter uma mostragem significativa daquilo que foi obtido ali? Mas eu tinha essa vontade de sugerir, né? Tem essa sugestão e aí essa vontade de ver o que acontece quando esse número de respostas possíveis, né? De respostas discrimináveis é um parâmetro adicional, porque ele vai quase certamente fazer essa transição e possivelmente abrupta como boa transição de fase, né? De se livrar daquele logaritmo de N ali que ainda sobra quando todas as N possibilidades estão lá, mas sem precisar fixar o número de respostas onde a gente já viu no trabalho que resolve a questão. Então, aí dá para escolher qual parâmetro olhar antes É, parece bastante coisa, né? Dá para ficar, talvez não seja tão simples quanto pareceu à primeira vista, né? Parece que tem bastante coisa que vai ter que considerar. Mas é, é, não sei, parece muito interessante. Eu acho que dá para, ainda assim, parece que sai alguma coisa útil que dá para falar sobre esse tipo de situação, né? E acho que dá até para conversar, talvez, com outras partes da tese, essa questão de outcomes discrimináveis. Também entra muito teoria de grafos e o número de louvas aparece de novo, escondido nesse tipo de problema. Acho que vai ver, dá até para fazer uma coisa que aplica mais do que um projeto que eu fiz. Vou só fazer um comentário. Essa é a sua sugestão, Terra. Acho, assim, com estatística infinita, é meio imediato, né? Se o número de bins cresce mais devagar do que raiz N, vai concentrar, né? Porque a gaussiana vai com... A variância vai com 1 sobre raiz N, né? Então, se cresce mais devagar do que isso, já está. Agora, como que isso, sei lá, fazendo aí a convolução com a estatística finita, o que vai acontecer, aí já é bem mais complicado, né? Mas com estatística infinita, acho que a gente menciona isso. Não lembro, assim, no texto da tese, mas que no artigo tem isso, né? Só não pode crescer mais rápido do que raiz N. Não, a tese também fala isso. Também, né? É. Pois é, fala, mas justamente fica só essa fala rápida, onde, principalmente, se é tão simples, e foi construído de maneira tão bonita, de, olha, isso não resolve, isso não resolve, isso não resolve, aí, de certa forma, o passo vem rápido depois, e, de repente, podia estar esse parâmetro lá, para falar, e aqui a gente enxerga claramente a disputa com o raiz de N anterior e baixo, aí concluir da coisa mostrada, ao invés de ter só a frase meio rápido. Não, entendo. Eu acho que o que eu quis, eu acho que isso talvez tenha ficado, tenha ganhado pouco destaque, assim, na tese, porque acho que o que eu estava querendo mais modelar são essas medições que você faz no laboratório, com o aparato você não mexe, né? Você não, você vai botar uma amostra lá dentro e vai sair o resultado, independente do número de, do tamanho do seu sistema, né? Você, no geral, nem sabe, não tem muito como você saber quanto, se for muito grande, não tem a menor condição de você saber quantos quebitos tem lá dentro. Então, isso não é um parâmetro que você consegue controlar. E acho que depois permitir o número, esse aumento do número de bins era para poder relacionar com o computador quântico, né? Essa taxa de aumento do número de outcomes de raiz de N é mais para você saber que se você quer um computador que vai manter essa característica quântica específica, por exemplo, se ele vai ter um tamanho tal, você vai precisar pelo menos de tanta precisão. Então, acho que ele ganhou pouco destaque, eu acho, o caso do número de bins aumentando. Bom, deixa eu entrar aqui de novo. Bom, para não me estender muito, né? O pessoal já começa a ficar com fome. Deixa eu entrar, vamos dizer, nas perguntas, quase que sugestões, né? Então, no capítulo 2, você fala do papel lá de irreversibilidade, irreversibilidade mesmo para dinâmicas fechadas, né? Desde que você considere essas medições granuladas e tal. E aí, uma coisa que me veio à cabeça, e que, de novo, né? Se o Fernando já não estiver trabalhando nisso, é outra coisa que a gente pode considerar, que é uma pergunta que eu acho muito legal, que é o paradoxo da perda de informação, né? Então, é aquela ideia de que a mecânica quântica é unitária, só que pela radiação Hawking, né? Tudo que entra no buraco negro, no final dos tempos vai ser tudo radiação térmica, né? Então, enquanto a mecânica quântica é unitária, esse processo, né? Que ocorre ali na evaporação de um buraco negro parece ser não unitário. Então, isso tem até uma história aí curiosa, né? De uma aposta lá entre o Presky e o Hawking. E aí tem várias soluções, né? Que vêm do pessoal lá de física de partículas, que eu não entendo absolutamente nada, mas tem o firewall, não sei o quê, Enfim, tem várias soluções, né? E aí eu fiquei me perguntando, tipo, ao ler a sua tese, se algo como que você faz aqui, né? O fato de que as suas medições, elas não são perfeitas, elas são course-grained, mais fácil falar em inglês do que em português, se não poderia ser, vamos dizer assim, uma possível, não sei se solução, mas uma forma alternativa de se olhar para esse problema da perda de informação. Vocês já pensaram sobre isso? Enfim, o que você acha? O paradoxo de informação é a última coisa, assim, que passou na minha cabeça. E implicações disso. Mas eu acho que, talvez, se você pensar nisso, talvez como um traço parcial, e o que a gente fez aqui é a reversibilidade do sistema de interesse, né? Eu não sei o que está acontecendo com o ambiente. E eu acho que, do mesmo jeito que a gente não tem acesso ao ambiente, não tem acesso ao buraco negro também. Talvez tenha um jeito de relacionar essas coisas. Exato. É, enfim, mais uma coisa para se pensar aí, né? A gente definitivamente não está trabalhando nesse, assim, eu faço ideia desse assunto, então. Finalmente, hein, Fernando? Você está na esculpe em todas as... Pelo amor de Deus. Bom, uma outra questão desse capítulo, né? Que eu fiquei... E tem até um gráfico que você mostrou, né? Que você mostrou lá aquela... Do capítulo 2. A distância em função lá da incerteza, né? Então, você tem uns revivals ali como função do tempo, né? Tipo, a incerteza, ela cresce, depois ela desce de novo. Aí eu fiquei me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com não-marcovianidade, né? Porque, tipicamente, quando você fala de sistemas quânticos abertos, quando você tem um backflow de informação, você associa isso com a não-marcovianidade da dinâmica, né? Então, é algo parecido aqui, uma espécie de não-marcovianidade do mapa, do mapa efetivo, enfim. Eu não sei se faz muito sentido, mas é porque aquele backflow é muito característico, né? De não-marcovianidade. Eu acho que não precisa ser o caso, porque acho que a questão é que ali a gente está deixando o estado efetivo evoluir por tempos maiores do que o tempo característico, né? Se você deixa ele evoluir... Ele tem um... A evolução dele é meio cíclica, né? Depois de um ciclo, ele volta para onde... Para o estado... Para o estado inicial, né? Então, eu acho que a distância está mudando é só porque ele se afasta de onde ele começou e ele se aproxima. Mas não... Eu acho que não tem nada... Mas se a dinâmica fosse irreversível, eu esperaria que isso não acontecesse, não? Que ele sempre volte ao mesmo estado? Eu acho que... Não, talvez. Mas ainda assim... Não, ok. Apesar da evolução efetiva ser irreversível, isso tudo ainda tem a ver com... Você está tomando o coarse-graining de uma evolução microscópica que é reversível. Então, quando o estado microscópico ele completa esse ciclo inteiro, independente da evolução efetiva ser reversível ou irreversível, ele volta para onde ele começou, né? Eu acho que se você pega uma evolução efetiva qualquer, que não é oriunda de uma evolução microscópica, unitária, que eu estou só enxergando mal, aí eu acharia muito estranho se você está recuperando o tempo todo o estado inicial. Aí seria muito estranho ser cíclico. Mas dado que essa evolução no nível mais fundamental, assim, microscópico, é reversível, eu acho que não tem a ver com não-marcovenidade, essa ciclicidade. Eu acho que é só... Certo, não. Acho que eu entendi. Legal. Deixa eu só fazer mais uma... Opa. Deixa eu meter a colher nessa daí que estava nas minhas questões levantadas aqui também. Você, no texto, apresenta esse como o seu primeiro exemplo, né? E na apresentação aí também, né? Você veio trazendo a ideia do que precisa acontecer para ter a irreversibilidade, etc. Aí ele vem como o primeiro exemplo. Ele é o exemplo que você deveria colocar? Ele traz os aspectos que foram discutidos na parte geral? Ou, ele já me acabou de falar, tem coisa típica e atípica? Então, ele é suficientemente típico ou ele está em uma escolha muito atípica? Por quê? E etc. Você está perguntando se tem algum contra-exemplo que eu encontrei e não é... não foi o... ou alguma coisa que não fica tão bonitinha. Não foi o caso. Deixa eu reformular, então. Vocês descrevem ali como, em termos de palavras, era pensado como dois qubits seriam o sistema, outros dois o seu entorno. Mas aí, a Hamiltoniana escolhida é um produto Sigma X, Sigma X, Sigma Z, Sigma Z. Isso foi uma boa escolha? O que isso traz de especial de mãe? Eu tenho alguma dificuldade de ouvir. Oh, que triste. Desculpa. É que ligou aqui o ar. Eu não consegui pegar. Será que tem? Ok. Eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui do microfone. Talvez ajude. Acho que a gente vai resolver daqui também. Só que... Tá, o problema é local. Eu estou com alguma dificuldade. Não, tá bom. Obrigada. Desculpa. Você pode repetir? Sinto muito. Tá. Talvez colocar o slide 17 ajude na apresentação, porque acho que é onde está essa figura. e... Isso, não é a figura, mas é a conversa, exato. É a conversa que traz para a figura do 25, perfeito. E aí, na legenda do... No texto, vem a explicação de que o Hamiltoniano escolhido é um produto... Acho que eu falei ao contrário, né? Acho que é Sigma Z, Sigma Z, Sigma X, Sigma X. Mas aí a minha pergunta é nessa direção. Se essa escolha é suficientemente representativa do que você estava discutindo até então, ou se ela é super especial e, por ser super especial, a gente está vendo coisas que não eram exatamente o que você queria mostrar para a gente nesse momento. Não, entendi. Se eu pego uma evolução unitária aleatória, não vai ficar bonitinho assim. Mas vai manter o que eu quero que o gráfico mostre e continua mantendo. Que se essa incerteza varia, a dinâmica é irreversível. Ele só não ia ficar bonitinho porque ao invés de você ter um período característico e um comportamento fácil de botar assim num gráfico, ele ia fazer alguma coisa, tipo, um comportamento meio maluco e depois de um ciclo ia repetir. mas o volume, essa incerteza segue esse comportamento maluco, essa regra de que enquanto o volume varia, a dinâmica é irreversível. Isso ia ficar feio e também ia ser difícil eu colocar na legenda qual foi a unitária que eu escolhi, porque eu tenho que botar uma matriz lá, então eu procurei alguma coisa que daria para botar bonitinho como produto de Paulis. Mas ele é característico suficiente, pode não ser bonitinho, mas é característico suficiente. Claro que bonitinho sempre vai depender de impressões estéticas de cada pessoa, mas no texto vocês falam, a interpretação desejada era de dois qubits serem seu sistema e dois qubits serem o ambiente. E com essa escolha de Hamiltoniana eu tenho dificuldade de pensar nesses papéis. E o outro ponto que eu destacaria é que essa escolha específica de Hamiltoniana faz com que só tenha dois alto valores, portanto, uma única frequência no seu sistema, que é o que traz essa ciclicidade imediata. já que era suficientemente grande, outras escolhas trariam várias frequências, o que se elas não forem comensuráveis já vai mudar muito. Sim, vai mudar muito, mas de qualquer forma para o traço parcial, esse não é um resultado só numérico, a gente realmente mostra analiticamente que esse é o caso. acho que pode ser mais uma crítica mais forte na parte do detector, que a gente só tem evidência numérica e aí a evidência numérica que eu trouxe é a que eu trouxe, não é toda a evidência numérica que eu poderia ter trazido. Mas nos dois casos, independente do comportamento, tanto da distância quanto da da incerteza, o a afirmação principal ela não é desrespeitada nessa de que se o volume varia a dinâmica é irreversível. Isso sempre em tudo que a gente encontrou. Pois é, mas no seu sempre a sua expectativa não seria desse volume pelo menos em média ir aumentando? Claro que com dimensão finita vai saturar em algum lugar etc. Mas não é um pouco fora do que estaria na discussão ampla esse comportamento oscilatório? É porque tem que lembrar que no nível microscópico isso é um sistema fechado. Então a evolução microscópica é sempre unitária. E a gente escolheu uma evolução microscópica sempre unitária para contrastar que no nível microscópico é reversível é uma evolução reversível mas no nível efetivo não é. Então por isso que a gente não pegou outras evoluções microscópicas mais não unitárias porque no fim das contas o que a gente quer evidenciar aqui é o contraste entre duas descrições diferentes que você pode ter de um mesmo sistema. Pois é, peguei a ideia mas eu acho que essa escolha não traz essa ideia. Essa ideia é quase que uma oscilação tipo de James Cummings ou coisas assim. Acho que foi uma escolha não muito feliz de primeiro exemplo para um resultado geral bacana que vocês tinham antes. Ele contrasta bastante com a expectativa desse volume aumentando e coisas assim que era o que eu estava ao ler e na sua apresentação seguiu o mesmo caminho. Já que a gente tem isso aqui que vai aumentar e tal aí o vai aumentar é um seno chacoalhando ali e voltando. O E.V. não ficou claro então o que eu quis dizer porque o volume ele varia mas dentro de um ciclo ele obviamente vai recuperar o dado que o sistema microscópico é isolado e que a evolução então é unitária ele vai recuperar o que ele tinha no início então o volume aumentar ou no caso eu não estou nem tão interessada no volume aumentar o volume variar essa é a questão eu não preciso que ele vá aumentando cada vez mais e vá explodindo porque o volume em si ele não tem não que ele não tenha um significado físico mas o que é interessante o que é importante para essa análise é que o volume varia se ele for muito alto tiver uma incerteza muito grande mas não varia ainda assim a evolução vai ser irreversível então para mim eu não acho que a gente tenha perdido muita coisa em botar não acho que seja um problema o volume ele ser cíclico o que importa é que ele varie o valor absoluto dele que está aumentando cada vez mais isso não vai acrescentar nada na minha análise até onde eu vejo ok em outro momento a gente conversa mais no comentário assim acho que eu concordo total com esse acho que é um pouco o que o planeta ou o Rafael o Rafael estava trazendo antes também mas esses sistemas são super pequenininhos como você mesmo notou então são 4 qubits 2 qubits então não vai ter jeito você vai perceber o ciclo dele muito facilmente claro se você tem um sistema muito grande com frequências que são incomensuráveis vai demorar muito tempo para ele voltar então a gente não está fazendo uma análise do tempo de recorrência que sempre vai existir porque é unitário então você passa tão perto quanto você queira eventualmente mas essa aqui não é a análise que a gente está fazendo a gente só está fazendo essa correlação da variação do volume com o fato de ser irreversível correto? meu ponto aí é que 4 qubits você tem direito a 15 frequências e facilmente poderia usar 3 ou 4 e aí esse é um caso de uma única frequência então nesse sentido perde-se uma oportunidade interessante mas tranquilo também claramente vocês gostaram de ter visto essa figura então não vou ser eu que vou convencer do contrário de imediato aqui em outras conversas a gente pode achar outras questões interessantes que estão no trabalho de vocês e que não estão nessa figura acho que esse é o ponto ela ter sido escolhida como primeiro exemplo foi o que mais me surpreendeu ela vir como uma excepcionalidade possível faria todo sentido para mim e isso em parte também foi trabalhado com os vários outros exemplos e etc mas a maneira com que apareceu era meio que esse deveria ser o caso paradigmático e o próximo é a exceção e de certa forma esse é um tipo de exceção o seguinte é outro tipo de exceção e só mais para frente que começam a aparecer coisas mais próximas do paradigma mas é tranquilo não é isso que vai atrapalhar a vida não ok pessoal eu tenho algumas outras perguntas aqui mas como não tem pão de queijo para tapear a fome aí do pessoal eu vou passar a palavra qualquer coisa eu intervenho aqui de novo bom então parabéns obrigado aí pelo convite estou bastante contente já obrigado Rafael bom agora desde a inescência é bastante difícil mas como o Terra veio não sei se por provocação com camisa do Fluminense eu vou passar a palavra para a Bárbara não sei se por eu não sei é provocação para a gente sentir pena não sei mas eu vou passar a palavra para a Bárbara então obrigado Bárbara tá certo bom só assim uma questão geográfica para o Terra chegar no Rio ele tem que passar perto da minha casa então geograficamente ele está mais mais distante mas tudo bem estamos no mesmo bim de de distanciamento geográfico bom primeiro eu queria fazer coro com com o Daniel e Rafael sobre a qualidade do trabalho é definitivamente uma das melhores teses que eu li nos nos últimos anos aí acho que desde de que eu comecei a ler teses como membro da banca o texto tá muito bom tá gostoso de ler e ele realmente conta não só os seus resultados técnicos mas conta a sua história mesmo né de como você chegou até esses problemas e eu gostei muito disso como como o Rafael falou um texto com personalidade isso é é muito legal muito fácil de de seguir gostoso de ler apesar de de ter seus resultados técnicos como qualquer tese é o gostei bastante e claro sou suspeita porque nele você trata de assuntos que me interessam muito né tanto a parte de course graining quanto a parte de de contextualidade obviamente são problemas com os quais eu trabalho e e portanto eu acho muito relevantes e muito importantes eu tenho algumas poucas perguntas é que vão mais na direção de de pensar em em problemas em aberto do que realmente de achar críticas ao trabalho de vocês e eu eu concordo com a Isabela de que com a Isadora de que tem é diversos diversas frentes é que que saem daqui né diversas outras portas diversos outros problemas que a gente pode atacar bom então é no capítulo um eu também tive esse questionamento da escolha do estado é que que isso aí a gente pode conversar melhor depois eu não vou repetir essa discussão mas acho que uma primeira coisa interessante assim investigar não sei se vocês chegaram a fazer alguma coisa desse tipo seria mudar um pouco esse estado mesmo que seja sei lá um estado produto é imaginar que que é o produto todos todas as partículas estão exatamente no mesmo estado a gente de novo é pensando na motivação de que a gente quer modelar mais mais próximo possível que a gente consiga chegar do que seria a realidade é pensar mesmo que estados produto estados produto que não seja um produto exatamente da mesma coisa talvez seria um problema interessante é e nesse capítulo também como uma ideia para uma coisa futura é que vocês utilizam essa essas desigualdades né entrópicas como uma maneira de ver como o sistema se aproxima do que a gente consideraria clássico uma coisa que pode ser investigada pensando do mesmo no mesmo modelo mas substituindo essas desigualdades entrópicas por outras digamos outras testemunhas de de classicalidade então uma coisa que me vem à mente primeiro pensando de vendo esse problema pela primeira vez é se a gente usasse por exemplo algum cenário de contextualidade na minha cabeça o mais que se aplicaria mais diretamente seria por exemplo a contextualidade de speckings que eu não sei se vocês adoram e Fernando tem muita familiaridade mas de novo a gente pode conversar mais depois em que você começaria com estados e medições que exibiriam contextualidade e veria como que isso mudaria à medida que você aumenta o N então eu imagino que você vai ver contextualidade até um certo N e a partir dali não vai ter contextualidade mais então essa seria uma forma de dar uma ideia justamente de onde que está essa transição para qual N vai acontecer essa transição de eu parar de ver essa classicalidade essa natureza quântica usando uma testemunha específica que nesse caso seria contextualidade mas não necessariamente contextualidade vocês pensaram em alguma coisa desse tipo um foro por esse caminho de alguma forma não a gente a única assinatura de classicalidade que a gente olhou foi essa essas incertezas de preparação eu acho que pensar em contextualidade seria um pouco mais parecido com não as limitações que a gente tem na preparação do estado mas na medição e aí seria um processo semelhante a gente pensaria qual é um bom modelo para medições agora macroscópicas que conforme você vai aumentando o cost graining você vai perdendo a contextualidade eu acho pode falar desculpa imagino que a gente teria resultados semelhantes porque isso também tem muito a ver com incompatibilidade eu acho que seria um caminho parecido com o que a gente começou e não foi à frente eu acho que daria para fazer exatamente com esse mesmo modelo o que vai dar tem que fazer para ver mas eu imagino que seria um resultado legal porque você teria uma coisa do tipo para um certo N0 se o N for menor do que N0 você tem comportamento quântico se N for maior do que N0 aí você vai ter um comportamento clássico onde o que é clássico o que é quântico é definido por exibir contextualidade ou não mas assim isso foi uma primeira ideia na verdade talvez possa ser adaptado para outros tipos de testemunha até para não localidade também mas acho que isso seria um problema interessante de pensar com certeza um comentário Bárbara o Miguel Navascois ele tem uma coisa assim para não localidade e de fato é uma coisa um pouco contra intuitiva que acho que ele mostra mesmo fazendo o Corsi-Granning você continua violando a desigualdade de Bell enfim não lembro muito bem como era o Corsi-Granning que ele fazia mas tinha uma coisa que era meio contra intuitiva eu lembro quando o Leaf você sabe esse resultado eu acho que ele não viola mais Bell mas se você tem essas correlações supra-quânticas elas se mantêm acho que era esse o resultado não era então tipo uma caixa PR continua sendo uma caixa PR mesmo com o Corsi-Granning eu acho que era esse eu lembro que tinha uma coisa que eu não tinha sacado bem assim fisicamente então perfeito mas tem então nessa direção de não localidade tem isso no capítulo 2 eu gostei bastante dessa dessa maneira de enxergar o Corsi-Granning e de ver de falar de quem que são os estados microscópicos porque em trabalhos anteriores o Fernando o Nádia a Cris e eu também com o Cris e o Terra a gente sempre assumia que existia um estado microscópico específico e para falar da dinâmica a gente precisava de de uma certa compatibilidade entre a unitária U e o Corsi-Granning que é justamente essa questão essa compatibilidade que você mostra aí no final como um caso particular de reversibilidade tanto é que a hora que eu cheguei nela eu tive que voltar lá no início do capítulo para porque eu não tinha entendido direito porque na minha cabeça está tão já é forte que só vai existir a dinâmica efetiva se essa condição for satisfeita que aí na sua tese é equação 2.33 eu não sei se você tem ela aí mas é aquela questão de que de que o Corsi-Granning é preserva que a U preserva os os estados é a imagem inversa do Corsi-Granning é e pra mim isso já era uma condição tipo que eu já assumi lá no início e depois que eu fui ver que não que que você pode falar da dinâmica efetiva mesmo sem isso e de fato o que a gente faz na prática é exatamente isso você tem zero informação sobre o estado microscópico né então o máximo que você pode falar é justamente supor essa combinação convexa dos estados microscópicos é tá então nesse nessa questão aqui eu tinha ficado com com a dúvida do que que vocês chamavam de de mapa efetivo né porque pra mim precisava de ter essa essa questão de compatibilidade mas essa outra maneira de definir é te dar o mapa que é matematicamente bem definido e que pra mim faz muito mais sentido fisicamente então foi bom porque agora eu vou usar ele pra pros trabalhos que eu tenho relacionados ao corso grain tá eu também tinha ficado com essa dúvida que o Daniel mencionou de dessa aproximação do conjunto não convexo acho que agora eu entendi um pouquinho melhor depois da sua explicação mas é uma coisa que eu também preciso ver com mais cuidado e por último eu queria comentar sobre essa questão de de certificação de incompatibilidade porque alguns anos atrás eu tinha conversado com a Glaucia sobre pensar estratégias que pudessem ajudar nessa certificação usando contextualidade não steering mas no final isso ficou só uma conversa e nunca mais evoluiu pra nada vocês viram alguma coisa desse tipo ou pensaram em alguma coisa desse tipo durante esse projeto não a gente realmente olhou só pra steering não olhou pra contextualidade eu teria que pensar assim é só perguntando pra ver se vocês se depararam com isso de alguma forma se não continua aí um tema para discussões futuras certamente para ti pois é eu tô pensando que para ti vai ser muito divertido temos muitas coisas pra discutir eu acho que não parece assim os cenários são um pouco diferentes mas agora vai ver tem como fazer algum tipo de testemunha de dimensão usando contextualidade com alguma certificação assim algum teste que o Bob pode fazer pra talvez certificar a parte a dimensão da parte que a Alice tem acesso do estado do estado que eles dividem alguma coisa assim não sei tem que pensar dá pra ver podemos conversar melhor sobre isso em algumas semanas bom acho que eu vou parar por aqui e deixar o outro paulista falar um pouco mais muito obrigado Bárbara de fato Terra é carioca então acho que o fato dele ter ficado por último pode ser explicado assim acho que ele veio com essa camisa só para que a gente saiba isso quase todo mundo mineiro mas no fundo o planeta o Rafael e o Terra são cariocas então Terra passo a palavra pra você não você não é carioca eu sou mas você não sabe que a Bárbara não é mineira a Bárbara não é mineira eu também não sou mineiro eu também não sou mineiro não pois é aqui todo mundo é mineiro de coração sabe todo mundo é mineiro de coração quer dizer o planeta mas bom deixa eu não tomar tempo demais porque eu também por outro lado não quero abrir mão de muitas das perguntas não então começar agradecendo tanto pelo Fernando não sei quanto foi Fernando quanto foi Isadora mas vocês terem juntado essa banca tão gostosa que eu normalmente com vergonha de montar quando eu estou envolvido mas é ótimo quando ela acontece por motivos externos e agradecer também pelo prazer de ler o texto concordo com todo mundo que já elogiou e aí eu queria dar dois passos antes ainda e elogiar os agradecimentos primeiro por ser like que já é uma coisa que tem sido rara recentemente então já fiquei primeiramente feliz aí e outro quero saber se a tia Simone a tia Denise sabem que você dedicou a elas elas estão elas sabem eu convidei elas mas a tia Simone está passando por uns problemas pessoais ia ser difícil ela comparecer mas elas estão cientes eu certamente quando eu tiver uma uma edição física eu vou mandar para elas com certeza muito bem parabéns a elas e a você aí por outro lado no texto concordo com o prazer da leitura com sua manifestação de estilo tudo isso a escolha de deixar todas as contas em apêndices é super bem-vinda acho que a fluidez do texto aumenta imensamente mas eu confesso que eu demorei um tanto para me acostumar com um certo estilo dialético que eu não sei se você faz de propósito ou sem perceber se for de propósito ok eu acho que os chatos que nem eu merecem castigos se for sem querer aí você pensa com mais carinho se quer castigar os chatos ou não porque várias vezes você faz afirmações que são exageradas aí só depois que vem as condições para aquilo fazer ser válido ou não então deixa eu só me meter aqui rapidamente porque eu acho que eu herdei a chatice do meu pai acadêmico que no caso é você e eu não quis entrar nisso mas eu acho que tem vários comentários que vão mais ou menos nesse nessa linha aí então eu concordo exato eu também não vou listar a maioria deles aqui não mas eu vou perguntar quando que a gente pode conversar no futuro não muito distante pode até ser para ti como para ti é um lugar para fazer coisas mais legais pode fazer sentido ter uma conversa de de talk ou qualquer outra coisa qualquer outro nome etc para colocar um pouquinho de pingos em vários is e coisas assim mas eu queria te provocar discutir aqui com a gente uma expressão que você usa várias vezes relacionada a relações de incerteza de Heidenberg que são preparational uncertainty relations eu confesso que eu não sei muito bem por que preparational e aí queria que você contasse para a gente é eu é um artigo do quem é do Bush bom não fui eu que percebi isso óbvio mas a a questão é que eu acho que é do do Paul Bush que a gente geralmente pensa no princípio de incerteza de Heidenberg como um princípio que ele está dizendo alguma coisa sobre as medições ele está falando quando que você consegue medir essas duas coisas que estão essas duas propriedades que são conflitantes em algum sentido e o que o Bush chama atenção é que de fato do jeito que no artigo original o Heidenberg ele propõe essa questão ele realmente está colocando um cenário assim eu tenho um estado eu vou preparar ele várias vezes vou medir uma uma quantidade A e eu tenho as estatísticas o que acontece se eu meço essa quantidade A e depois meço uma quantidade B como que medir A vai interferir não desculpa é difícil sem um desenho mas a questão é você agora vai fazer duas medições e como que uma interfere com a outra esse cenário é o cenário que o Heidenberg propõe mas no fim das contas não é o cenário que o princípio de incerteza consegue dar conta o cenário que o princípio de incerteza dá conta é esse aqui é esse aqui você vê que nesse cenário em momento algum eu vou medir A e B numa mesma preparação então esse limite que Heidenberg coloca para quanto A e B podem ser simultaneamente bem definidos não é uma incerteza de medição a limitação que ele está colocando é eu consigo preparar um estado que vai ter essas duas propriedades bem definidas então é é essa distinção que tem né é Heidenberg ele não diz nada se uma medida atrapalha uma medição atrapalha a outra o que ele fala é que essas duas quantidades vão estar simultaneamente bem definidas ou não então é por isso que eu chamo o tempo todo de uma incerteza de preparação esse outro cenário tem um nome né esse outro cenário tem um nome que é measurement disturbance eu acho indiretamente você já respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer que é justamente se é justo usar esse tipo de relação da forma que normalmente aparece nas conversas das pessoas nos textos e etc já trouxe bem que não é uma questão de disturbance não vou querer que você responda não mas só vou levantar a lebre se é justo chamar de princípio né que você usou mesmo agora na resposta então mas não vamos tomar tempo com isso não um outro tempo que você pode usar agora ou deixar para conversas posteriores é essa da suavização dos beanings né acho que é é um tema super bacana e que a forma com que está feito é a forma que é tranquilo fazer mas ela traz os mesmos problemas de peraí se eu não tenho acesso a distinguir um de outro como é que eu vou distinguir aquele do vizinho dele né então não é essa é uma questão que a gente discutiu bastante né você está supondo olha que você não tem precisão infinita mas ali naquele intervalo mínimo entre um bean e outro ali eu tenho precisão é é perfeita né e o que a gente tentou na época era então realmente misturar esses beans a gente tentou fazer tipo uma uma distribuição gaussiana assim da probabilidade de você na verdade errar com o bean vizinho essas coisas só que se a gente deixava tudo analítico era uma convolução de distribuições de probabilidades que era inintegrável e se a gente fazia o numérico aí você tem que aproximar isso por alguma outra coisa e o SDP não dava conta então a gente ficou meio sem saber para onde seguir ok gosto de saber que vocês estavam preocupados você já tinha comentado antes também e de repente a gente ainda consegue avançar mais isso acho que é uma adição super bacana a discussão e super consistente com todo o paradigma que está sendo trabalhado no texto você usa uma imagem que eu queria que você discutisse até onde ela tem limitações e inadequações dentro do do que vocês mesmo estão propondo no texto ou você está propondo no texto já que é muito mais seu do que do Fernando que é a imagem do quebra-cabeça você fala da gente ter as pecinhas e ir juntando não juntar algumas e tal a minha dúvida é se essa é a imagem mais adequada ou de novo o que ela tem de não precisamente adequada para a abordagem que vocês estão apresentando naquele texto eu acho que no texto eu falo que você tenta montar um quebra-cabeça sem saber a imagem final você só vai tendo o que você tem e vai preenchendo eu não acho que é uma metáfora aí eu não tenho certeza que tem algumas coisas que não devem ser exatamente como funciona mas eu acho acho que o espírito que essa metáfora captura é a questão de eu não sei qual é a imagem final eu tenho acesso a informação parcial talvez eu saiba mais ou menos eu consigo a partir dessas imagens parciais eu sei que algumas coisas são consistentes e outras não então tem algumas peças que se encaixam outras que claramente não se encaixam mas é só isso que eu vou saber mais do que isso não tem como eu acho um pouco perigoso para quem está lendo porque o quebra-cabeça em princípio no final tudo encaixa então a gente pode ainda não ter descoberto mas é algo que o microscópico está todo bem definido eu estou supondo que existe uma imagem que a gente vai construir no fim não tem razão essa é uma limitação da metáfora acho que cabe uma ressalva pois é uma das sugestões uma das vantagens do modelo de defesa atual é ficar gravado todo mundo que defendeu antes dessa fase por mais que tomasse notas das perguntas dos comentários etc dois dias depois você não lembra de nada do que aconteceu você no máximo tem a sensação de nossa tinha um comentário bom ali mas qual era mesmo você vai ter a chance de assistir isso de novo se der vontade e aí um recurso que você usa muito pouco na escrita é nota de rodapé eu acho que eu particularmente sou fã de nota de rodapé porque de novo ela não atrapalha o fluxo e etc mas ela permite essas digressões e coisas desse tipo então vários dos comentários aqui levantados podem virar notas de rodapé lá para você ter a chance de contar melhor o que estava querendo dizer mas não deu para dizer por completo ali porque também se for dizer por completo o texto deixa de ser fluido e por aí vai e aí vou fazer só mais uma questão mais técnica que é lá no esquece você não chegou a projetar na apresentação não mas é a sua equação 2.15 que é no modelo de detector como é que passava a ser o o estado que pela técnica desenvolvida e aplicada seria sua best guess sua escolha mais adequada mas deixa eu falar esquece a conta que foi feita e responde com a intuição de Isadora física se esse aí é a sua melhor escolha ou se você apostaria coisas um pouquinho diferentes eu acho que você eu acho que esse é eu não imaginaria que seria essa resposta mas dado que essa eu acho que não me surpreende também ele tem algumas propriedades que eu esperaria né então assim esse detector ele não distingue entre os dois entre dois níveis é do de excitação lá então faz sentido por exemplo que ele tem essa estrutura em bloco né naquele subespaço ali dentro ele não consegue distinguir se você está no nível um ou no nível dois é e é eu 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 acho que ele ele faz bastante sentido e é deixa eu perguntar um pouquinho mais pra frente o que que precisaria no seu átomo pra esse ser realmente a melhor escolha assim indubitavelmente eu não sei o que seria a melhor escolha indubitavelmente né a gente não tem acesso a essa informação então que você qualquer escolha ela vai estar mais ou menos próxima do que você tem na média é e eu acho que esse é um bom parâmetro porque é uma boa escolha ou uma escolha ruim isso é próximo do que eu consigo depois de muitas repetições do experimento ou não e esse por definição do jeito que a gente constrói ele é justamente o estado médio né então eu acho que a gente pode discutir se o estado médio é a melhor escolha ou não mas eu não enxergo como dado que a gente não tem informação a gente não pode o que que poderia ser melhor do que esse estado médio né se a gente tem acesso a mais informação a única coisa que acontece é que o estado médio muda mas ainda assim nosso melhor chute é um outro estado médio pois é mas na descrição do seu problema você falou que são três níveis se são três níveis eu não imagino um e dois degenerados entre si e essa escolha daí ficaria a melhor escolha na minha leitura se um e dois fossem realmente degenerados né se eu tenho dois níveis que eu não tenho capacidade de distinguir mas ainda assim um está abaixo do dois para quase toda a realização aí vai entrar um monte de outros parâmetros tipo qual é os dois gaps envolvidos né tanto do fundamental para esse primeiro excitado ou médio excitado e depois qual é a separação entre eles que temperatura a gente poderia pensar em colocar no ambiente etc e tal mas esses são coisas que na conversa de olha isso é um átomo numa armadilha etc para mim são informações que surgiriam na conversa né que essa estratégia e aí você tem toda razão na descrição de ah a minha técnica me traz isso por quê? porque a técnica assume rar e na sua apresentação aqui você falou muito bem que a natureza não está nem aí para isso né a natureza tem suas formas de escolher estados que não necessariamente é uniforme no subespaço em questão então esquece é uma outra conversa que ficaria muito mais longa claro mas vocês esbarraram nela né no problema que vocês formularam ela está lá em algum sentido então pode fazer sentido seguir essas discussões em outro momento não acho que eu entendo parece que você desse jeito você não está se aproveitando de tudo que você pode saber não claro é isso geraria talvez é eu acho que mapas de cost graining diferentes né mais complexos tem como incorporar esse tipo de informação no mapa de cost graining eu acho que a gente pegou esse bem simplesinho porque apesar dele ser muito simples a gente já vê uma algumas diferenças com o mapa de cost graining mais típico né que é o traço parcial então a gente só quis pegar o que fosse mais fácil e já foi bem difícil e desse pra gente ver que isso claramente não é um traço parcial né e as diferenças de comportamento que você pode ter e uma ferramenta mais geral né você faz o mapa do jeito que você quiser e tá aí o passo a passo de o que você tem que fazer pra analisar a reversibilidade efetiva é isso eu diria até que nem é no cost graining em si a questão né é nesse caminho de volta de como eu vou chutar um estado provável pro caso mais detalhado acho que essa é a outra contribuição bacana de vocês mas que tem essa claramente vocês escolheram RAR por uma questão técnica de para operador densidade faltaria uma escolha natural mas aí vem essa sutileza de tá às vezes isso traz hipóteses que não necessariamente conversam 100% com o modelo físico que tava proposto pra ser resolvido ali sim bom um comentário o Thiago que alguém Thiago Rodrigues da UF a gente tá trabalhando muito com ele e ele tem uns artigos onde ele faz tipicalidade com MPS ou seja seria uma coisa assim você não faz integral em RAR mas você faz integral em MPS com com um bom dimension fixo isso poderia ser bem legal realmente não tinha pensado valeu boa boa ideia de caminho também a vantagem é que você já tá conectado com um monte de outros outras portas possíveis última questão técnica você tem uma maneira bacana de convencer as pessoas porque que quando a gente impõe restrição dimensional perde convexidade ou de trás pra frente porque que tem convexidade quando não tem restrição dimensional eu acho que eu consigo eu não sei se seria já técnico demais mas eu consigo pensar em contra exemplos eu consigo pensar em estados que estados não eu consigo pensar em correlações em comportamentos que podem ser explicados por estados de uma certa dimensão e se eu misturo eles o resultado eu não posso então isso já mostra um pouco a não convexidade mas eu acho que talvez intuitivamente acho que a gente pode pensar na dimensão do sistema relacionado com quão complexas podem ser as probabilidades as correlações que esse sistema vai gerar se você quer auticamos muito variados muito complexos você precisa de um sistema com um certo número de dimensões senão você não tem espaço para brincar para fazer coisas diferentes então talvez uma coisa mais nesse sentido assim ainda seria nessa onda de procurar contra exemplos mas pensar talvez algum exemplo bonitinho de um tipo de distribuição de probabilidade que você não consegue entender como uma combinação convexa de outras distribuições que exigiriam sistemas com dimensão maior eu acho que eu pensaria mais em um contra exemplo acho que é mais fácil de convencer alguém mas do contra exemplo como é que a liberdade dimensional mata o contra exemplo eu teria que mostrar que esse contra exemplo ele não pertence ao conjunto não pertence ao conjunto dos comportamentos com uma certa dimensão que é uma coisa que dá para fazer com esse método mas eu acho que se forem sistemas pequenos o suficiente às vezes dá para a gente olhar e ver tipo não tem como um um quebite me dá esse tanto de outcomes acho que para quebite não vai funcionar mas talvez com que trites ou que um ponto legal para você pensar é que supõe que já tem os dois a não convexidade está dada em dimensão finita não pode começar daí mas aí se você não tem a restrição você pode usar mais dimensões para fazer a combinação convexa essa é uma das sutilezas interessantes nessa nessa questão de perder a convexidade não era algo obrigatório aí concordo que tem que achar contra exemplos adequados para perceber por que que não mas o caminho contrário o ganhar a convexidade quando a gente libera dimensão tem esse lado um pouco mais intuitivo e aí pensar em ranking ajuda de novo se você mistura dois estados que tem um certo ranking você pode conseguir uma coisa com um ranking maior se você coordenar direitinho os subespaços exatamente perfeito e agora a pergunta não técnica você colocou ali a interrogação do fim mas não quis comentar muito os próximos passos quer contar para a gente quais são os seus planos de amanhã para frente o primeiro próximo passo é que eu vou passar um tempo lá em Natal e depois eu e a Bárbara a gente vai tentar um edital da TAPESP e depois é o futuro que vai trazer acho que hoje em dia está um pouco menos incerto por causa da conjuntura política no geral mas é uma coisa bem eu tenho que conseguir uma vaga permanente nos próximos quatro anos essa é a pressão que eu tenho ok foi muito bom estou satisfeito estou feliz mas quero conversar mais sobre um monte de outras coisas muito obrigado Terra assim como a Bárbara falou da herança que ela tem de você acho que todas essas frases muito fortes talvez seja uma herança negativa que eu tenha dado a Isadora todos os pontos bons são delas os erros são meus mas eu assino embaixo de tudo que eu falei mesmo que é muito forte essa é sua mas pode ser uma herança eu agradeço mais uma vez a banca pelos comentários e questões então a gente passa tem que seguir o ritual então vou pedir para as pessoas que se retirem assim que a gente está fazendo que se retirem e a gente conversa com a banca era tão mais fácil você ir para outro canto e entrar no zoom tirar daí como eu não sei agora já foi do youtube né rád rád